Com exclusividade no canal aberto da TV Brasil, como também pela Rádio Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto, Solimões Tabatinga, Nacional também da Amazônia e toda a rede nacional de rádio, acompanhando a partida entre Sampaio, Correia e Macaé. É as quartas de final dessa Série C do Campeonato Brasileiro, que vem com muita emoção por aí. Já começou com emoção, com o Luverdense vencendo fora de casa, o Caxias pelo placar de dois a uns quarenta e cinco minutos do segundo tempo, conseguindo essa vitória, essa grande vantagem para a segunda partida que vai jogar na sua casa, nos seus domínios. E está aí essa belíssima imagem do estádio do Castelão, em São Luís do Maranhão, repleto, cheio, mais de quarenta mil torcedores, como já disse o Benete Nascimento, falando conosco, com o nosso Rogério Basco, nosso convidado super especial, nosso Sérgio Cosme, técnico de futebol, com o nosso Jorge Ramos, comentarista da Rádio Nacional e também da TV Brasil. Imagens desse belíssimo estádio da torcida do Tubarão, da Bolívia querida, que é conhecido Sampaio Correia. O time de Sampaio Correia já já vai pintar no gramado, o Macaé também já no gramado daqui a pouquinho. E você curtindo agora, a partir de agora, as escalações. Vamos confirmar as escalações do Sampaio Correia. Como disse já o Rogério, o Jorge e o Sérgio, conseguindo classificação no último minuto, quanto a equipe do Fortaleza está em escalação. Rodrigo Ramos é o goleiro número um, a zaga vem com o Tote na lateral direita, na zaga Mimica com a três, o Paulo Sérgio com a número quatro e o Ayrton lateral esquerdo número seis, o Jonas tem a número cinco, o Ribinha tem a número sete, Eloir tem a camisa número oito e Cleitinho número dez. Na frente, colocado pelo técnico Flávio Araújo, o Leandro Kivel, número nove e o onze, Lucas. Está aí o técnico Flávio Araújo, escalou o seu time Sampaio Correia para essa partida dessa maneira. Está aí o time do Macaé para você na sua telinha aqui na TV Brasil, com o Luiz Henrique no gol, número um, Valdir o lateral direito tem a dois, Kleber Carioca três, Laerte a quatro e Marco Goiano, conhecido Marco Goiano, lateral esquerdo no número seis. O jogador GD1 que já jogou pelo futebol do Rio de Janeiro aqui, pelo Botafogo e pelo Fuliburguense, tem a número cinco, Marcelo tem a sete, o Lucas tem a oito, a nove é o William, o dez é o Norton, e Ziquinha, o artilheiro do time do Macaé, camisa no bronze, na frente do comando do time do Norte Fluminense. O técnico é o Gerson Adriotti e aí está a escalação do Macaé. Vamos para o trio de arbitragem. O árbitro vem de Santa Catarina, é o Célio Amorim de Santa Catarina, de Tocantins, o Fábio Pereira é o assistente número um, e o assistente número dois é o Márcio Luiz Augusto de São Paulo. Está aí o trio de arbitragem para essa partida tão importante que é Sampaio Correia enfrentando o Macaé. Mais uma vez a imagem, inclusive a torcida trazendo a imagem do tricolor, né, com verde e vermelho em destaque, principalmente do tricolor, que é o tricolor maranhense, o time do Sampaio Correia. E é importante sempre falar dessa torcida, porque o Santa Cruz já provou no Arrudão, por muitas e muitas vezes, a paixão que o torcedor tem. E a torcida do Sampaio Correia, Jorge Amos, também, porque foi inclusive receber a torcida no aeroporto em São Luís do Maranhão, e uma imensa torcida para receber depois da classificação em dois a dois contra o Fortaleza. Boa noite, Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite também aos amigos, mais uma vez, ligados aqui nessa transmissão. É verdade, a torcida é fantástica, as imagens são incríveis. O Sampaio Correia leva, em média, 20 mil torcedores por jogo, né, campeão da Série B, campeão da Série C, e atual campeão da Série D subiu, né, justamente por isso, né, porque foi o campeão da Série D do ano passado, e muito, né, embalado pela sua imensa torcida. A equipe veio, fez um primeiro turno bom, depois caiu um pouco, perdeu alguns jogadores importantes, Pimentinha foi um jogador importante, fez seis gols, Thiago Cavalcante, que saiu também, mas depois contratou alguns jogadores, são titulares hoje, aí, o titular, Ribinha, né, o Leandro Kivel, o Lucas, né, isso tudo credencia, e mais, depois desta classificação, no último minuto, contra o Fortaleza, não é fácil, isso dá um moral, dá um espírito de equipe muito grande, por isso eu falei que o Sampaio hoje é favorito, Borges. Com certeza. Sérgio Cosmo, boa noite pra você, agradecendo sua presença aqui nessa transmissão da Série C, nesse momento, a equipe do Sampaio Corrêa, com a loucura da torcida em São Luís do Maranhão, no Castelão, chega nesse momento com a camisa sempre tradicional, que é a tricolor, ali, com detalhes sempre no vermelho, e no verde, principalmente, como destaque, daí a torcida do Sampaio Corrêa. É muito importante a gente ver, como na Série C do Campeonato Brasileiro, a imensa torcida, como, por exemplo, o futebol em São Luís do Maranhão, como o futebol em Recife, como o futebol também em Campina Grande, como o futebol também em todos os pontos do norte, nordeste do país, e também no centro-oeste e sudeste, está sempre trazendo grandes times. A equipe está aí do Sampaio Corrêa, uma tradicional equipe, e essa imensa torcida, Sérgio Cosmo. Boa noite, Paulo Borges, é um prazer mesmo estar falando. Tudo, concordo, tudo que o Jorge falou, realmente é um time de uma massa imensa, um time fortalecido, bem credenciado na sua região, e vai ser um páreo muito difícil para o Macaéa. Espero que seja um grande jogo, jogo correto, limpo, sadio, e que essa torcida maravilhosa dê esse exemplo para esse Brasil todo, para a primeira divisão, no nosso campeonato, e com essas confusões que estão acontecendo aí, a Série C tem dado demonstrações para os seus torcedores de saúde, de elegância, de cavaleirismo e de respeito. Valeu, então. Com o cumprimento dos jogadores do Sampaio Corrêa, com a torcida do Sampaio lá, o Tricolor Maranhense, e vamos ao repórter Benete Nascimento no campo de jogo. Que alegria receber você, Benete Nascimento, e receber essa imensa torcida maranhense. Um abraço para você, boa noite, Benete. Um abraço para você também, querido. Olha, nós vemos uma festa realmente muito bonita aqui em São Luís, no Castelão. Para que você tenha uma ideia, mais de 40 mil pessoas já lotam, e há muita gente ainda do lado de fora para entrar no estádio. Toda a torcida foi mobilizada durante toda essa semana, com campanhas, com venda de camisetas. O presidente do clube, inclusive, Sérgio Frota, nos dizia de que essa semana o Sampaio Corrêa bateu recorde na venda de camisetas, e essa venda também significa ganhos para o Sampaio Corrêa. Há uma festa muito bonita nas arquibancadas, bolas multicoloridas serão soltadas, e o que a gente percebe é que toda a torcida está mobilizada para que o Sampaio Corrêa inicie esta tarde e noite aqui em São Luís a sua campanha em direção à Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu então, Benete Nascimento, vamos para o outro lado, para o Nicolau Leitão, que estará nessa transmissão conosco também. É bom recebendo também a equipe do Macaé, que vem do Norte Fluminense. É o Sudeste enfrentando o Nordeste. Nicolau Leitão, boa noite para você, Nicolau. Boa noite. Esta é a terceira vez em quatro anos que o Macaé disputa esta fase de quartas de final da Série C. Em 2010 foi eliminado pelo Criciúma, e no ano passado pelo Paysandu. E para a disputa que começa hoje contra o Sampaio Corrêa, o técnico Gerson Andreotti, que completa hoje 60 anos, fez mistério até quando pôde. Ele que estava na dúvida, na situação do Marcelo e do Norton, que vinham de lesão, nem chegaram a treinar ontem aqui em São Luís, mas foram confirmados. Então o Macaé com força máxima para enfrentar o Sampaio Corrêa neste castelão lotado. Valeu então, Nicolau Leitão. Conosco o Benete Nascimento também, os reportantes. Já, já, o Sampaio Corrêa e Macaé colam essa bola. Jorge Gamos, a expectativa do Macaé, que vem de duas oportunidades para subir. Olha a lua aí, bonita, linda, do céu de São Luís do Maranhão. Essa belíssima cidade, essa belíssima capital nordestina. E está aí o Macaé tentando chegar nesse pedaço aí, né? É verdade. Eu vendo essa lua me lembrei de Catulo da Paixão Cearense. Ele tinha o nome cearense, mas ele era maranhense. É isso que eu citei. Não deu para lembrar. É verdade. O Macaé fez uma bela campanha na Série C. Ele tem o mesmo número de vitórias que tem o Sampaio Corrêa, né? Então, é tudo aí para também fazer um grande jogo. Dificultar também, obviamente, todas as ações do Sampaio Corrêa. O Macaé recorreu à Friburguense, né? Com alguns jogadores. Contratou vários jogadores que jogaram no Friburguense. Ziquinha, o Interminável Ziquinha é um desses jogadores. Jogadores muito experientes. E que vão, obviamente, complicar a vida do Sampaio Corrêa. Não tenha dúvida disso. Agora, o Gerson Dremotti fez um mistério danado, hein? Será que isso ganha jogo? Não sei, Sérgio Corrêa. Ganha jogo essa questão de mistério? Você faz muito mistério quando o jogo, por exemplo, é tão importante quanto esse. Esse início de quarto e final? Nesse momento desse jogo, jogo fora, foi importante fazer um mistériozinho. Agora, espero que seja um bom jogo. Já vai começar, né? Então, vamos aguardar. Uma bola rolar. Nós, o Gerson Dremotti, um grande técnico, sabe o que está fazendo. E é o Sampaio Corrêa que vai rolar a bola. Está na sua tela atinente. À sua esquerda está a equipe do Macaéa com seu tradicional uniforme também, né? Lá do Leão, lá do Norte Fluminense, do Rio de Janeiro. A presença do Macaéa do lado esquerdo, do lado direito, a equipe do Sampaio Corrêa. Metragem, o Célio Mourinho, de Santa Catarina. Rolou a bola agora para sair daqui o camisa número nove. O Leandro Kivel e também o Lucas por ali. Um pouco mais puxado aqui pela linha de lateral. Está rolando a bola. Começa as emoções da Série C para você aqui na TV Brasil. Também pela Rádio Nacional Rio Brasília e toda a sua rede de rádios. Bola trabalhada atrás. Vai chegando o Paulo Sérgio. Ele pegando a bola, camisa número quatro. Abre bola com o Mimica. Pelo setor da direita desce o Sampaio Corrêa. Inverte a jogada pelo lado esquerdo. A bola vem esticada. Vem para Ayrton. Esse é o lateral esquerdo. Vamos identificando os jogadores da equipe do Sampaio Corrêa. Também da equipe do Macaéa. Esse é Paulo Sérgio. Dos heróis do jogo contra o Fortaleza. Contativa de bola pelo lado esquerdo. A bola sai pela linha lateral. Arremesso manual a favor do time do Macaéa. Valdir vai para a reposição de bola para a equipe do Norte Fluminense. A equipe que representa o Sudeste Brasileiro. Lançamento esticado. A cobrança rápida. Tentativa de bola pelo lado direito. Chegando o Marcelo. Reclamou de falta ali. Mas ficou saindo pelo lado esquerdo do Ayrton. Tenta tocar a bola na frente. Valdir novamente com o Marcelo. Esse é GDU. Tenta o lançamento na frente. Saiu a Saga tirando o Mimica por ali na primeira. Brigou pela posse de bola. Saiu jogando o Jonas. Abertura de bola para o Totti. Domina a bola Totti. Solta atrás agora com o Mimica. Tenta levantar a bola pelo corredor da direita. Vai ganhar o lateral. O time do Macaé preparando-se Marco Goiano. Está indo um detalhe para você. Marco Goiano. Passamos um minuto, minuto e meio de jogo. Vale vaga a Série B do Campeonato Brasileiro. Vale vaga as semifinais da Série C. É o primeiro jogo. É um jogo de cento e oitenta minutos, como se diz por aí, né? Cento e oitenta minutos. Noventa primeiros minutos e mais um pouquinho de acréscimo. Serão rolados nessa partida no Castelão que está acompanhando você na TV Brasil. Olha a chegadinha do lado esquerdo do Marco Goiano. Pintou cruzamento na área. Se antecipou bem o Paulo Sérgio. E saiu jogando. A galera acredita. O Paulo Sérgio adianta. Brigou por baixo ali. Ficou caído o Paulo Sérgio. A entrada foi firme ali no camisa número oito, que era o Lucas. E o também o Paulo Sérgio dividiu. Vamos ver o lance. Mas o Lucas entrou por cima, né, o Jorge Ramos? É, ele entrou por cima, mas não vi maldade no lance, não. A bola ficou um pouco esticada, né? O Paulo Sérgio abriu o compasso. Ele foi tirar. Acabou pegando. Jogo certo. Olha a bola pra frente. Olha a esticadinha. A bola do time do Sampaio Correia e o Tubarão. A Bolívia querida, como é conhecida. A bola pelo Rádio do Rio. Está chegando do Tote. Meteu a mãozinha por ali. Arbitrante está marcando. Lamano, do jogador do Sampaio Correia, a cobrança pela equipe do Macaé. Você vai rever aí o toque de mão do Tote. E o bandeira do outro lado, dentro do... Não claríssimo, né? Não há o que reclamar. Vai preparando-se o goleiro do Macaé. Luiz Henrique para a movimentação de bola. Vamos passando em dois minutos. Vamos chegando a três. Bola disparada na frente. Paulo Sérgio antecipa a tira pelo Sampaio. Já bota a bola com o Eloir. Tenta a jogada aberta. É o camisa número 11 por ali, o Lucas. Tenta tocar a bola na frente. Tapa elou. Tentou o toque à frente. Chega a saga. Tirou o Gedeu por ali na passagem. Deixa a bola sair pela linha lateral por aqui. O Ailton para a cobrança do lateral para o Sampaio. Tenta a jogada. Puxa a jogada no meio. Esse é Paulo Sérgio. E a marcação por ali por baixo na tirada do Ailton. Brigou pela posse de bola no Macaé. Bora com o Marcelo. Puxa atrás agora com o Valdir. Passamos de três minutos, três minutos e meio. Jogados no Castelão. Lotado. Mais de 40 mil torcedores. Muita gente ainda fora do estádio procurando espaço. Hora de chegada do Lucas. Esse o 11 da equipe do Sampaio. Do lado direito pediu bola. Tentou lançar para o lado direito. Para o Tote. Intercepta a Gedeu e sai jogando do lado esquerdo por aqui o Marco Goiano. Pelo time do Macaé ele dá uma esticada. Vai sair com tranquilidade o goleiro Rodrigo Ramos. Da equipe do Macaé. Aliás, da equipe do Sampaio Correia. Esse é o Minica. Já levanta a bola do lado esquerdo. Para a Ayrton. Adianta a bola a Ayrton. E a galera vai junto com a Ayrton. Bola tocada no meio. Chega novamente a Gedeu. Intercepta a bola pelo time do Macaé com o Kleber Carioca. Dispara a bola para a frente. Tentou esticada para o Marcelo. Minica antecipa novamente a bola. Está chegando com ele. Na marcação o jogador camisa número nove por ali. O William. É o centroavante da equipe do Macaé. Você acompanhando conosco no Twitter. Você pode participar conosco no Twitter. No arroba EBC Esporte. Jogo da Velha também. Jogo da Velha Série C. Participando conosco também no Twitter e no Face. No facebook.com.br Marra TV Brasil. Participa e deu a sua opinião. Olha a bola esticada. Que beleza do Cleitinho. Lança a bola aberta aqui para o Ribinha. Foi jogada. Doma a boca. Em cima da marcação do lateral do Macaé. E ganha pelo menos. Esquentou a equipe do Sampaio Correia. Ela jogada do Ribinha. Camisa número sete. Está aí o detalhe para você. Em cima do Marco Goero por baixo das pernas. Mas estava antecipando muito bem ali o Lucas. Número oito da equipe do Marte. E o Fluminense é a equipe do Leão de Macaé. Não para-se para a cobrança. O time do Sampaio Correia. Vem embora na área do Macaé. Cobrança ali. Pega a trocada ali. Curta. Agora voltou. Vai para o lançamento para a grande área. Bola fechada. Tentou mimica. Chegou a zaga. Tirou do Macaé. Insigiu na jogada por aqui o Cleitinho. Tentou o lançamento. Chegou demais. A bola sai pela linha de fundo. Chegando a seis minutos. O Sampaio Correia mais em cima. Não é, Jogo? É, o Sampaio Correia está mais em cima. Na natural, né? Dava para prever essa situação. E o que que acontece, né? A equipe... Ainda há uma precipitação muito grande dos jogadores. Ainda está lá no alto. A adrenalina está lá no alto. Então, tem muitos passos errados. Ansiedade, né? Faz com que isso aconteça. O que me surpreende um pouco, não sei se o Sérgio concorda, é que o Macaé está marcando lá em cima. Não está todo atrás, não. Está um pouquinho na frente, né? É verdade. É verdade. Está até surpreendendo. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Agora, está muita briga no meio de campo. Muita disputa de bola no meio de campo. São seis minutos de jogo. Primeira vez que o jogador chega ao fundo do campo. Vai lá, vai lá. É, vai com o Cleitinho. Já joga a bola pelo meio. Na chegadinha, no bola do Luíro. Já abriu espaço do lado esquerdo. Aqui para o Lucas. Saiu da marcação do primeiro. Mas saem ali na marcação. O GDU ganha a parada a favor do Macaé. O lançamento na frente é para o Marcelo. Vai chegar com tranquilidade o time do Sampaio Correira. Aqui, com o fora de casa. É critério de empate. O Jefferson Moreira pergunta. E o Jorge Ramos responde. Na realidade, é assim. Tem o gol qualificado. Por exemplo, o Verdense ganhou hoje de dois a um jogando fora de casa. Daqui a pouco, completo. Chegando a oito minutos. Sampaio Correia a zero. Macaé a zero. Primeiro jogo das quartas de final da Série C. Lançamento na grande área. Saiu o Rodrigo Andres. Aliviando e tirando. Bola lançada do Cleitinho. Vai o toque de bola do Macaé de novo. Vai ficar a bola viva de frente para a grande área do Sampaio. Chegadinha de bola por aqui do Lucas. Abriu do lado esquerdo para o Norton. Girou para cá, para lá. Pintou o cruzamento na área. Subia para o GDU. Saiu a zaga tirando por ali. O Paulo Sérgio. Toque errado pelo Ira. Galera não gosta. Lutando o estádio do Castelão. Olha a bola no meio. Vai chegar com tranquilidade o goleiro Rodrigo Ramos. Olha a bola pelo lado esquerdo. Agora o do Lucas. Pelo time do Sampaio Correia. Passamos de oito minutos e meio. Olha a abertura. A bola pelo setenta e o doente. A chegada do Tote. Pintou o cruzamento muito por baixo. Ele bateu na bola. Por isso ela saiu atrás do gol do goleiro Luiz Henrique do Macaé. Vou tentar explicar então o problema do saldo de gol. No caso de impactos em pontos ganhos ao final das segundas, terceiras e quartas fases. Essa é a segunda fase. A primeira foi a de classificação. Então o primeiro critério é o maior saldo de gols. O segundo critério é o maior número de gols pró assinalados no campo do adversário. E depois cobrança de pênaltis de acordo com os critérios adotados lá pela International Board. Ou seja, empatou tudo, né? Vai pro pênaltis. No caso, o Luverdense dois a um. Se por acaso, né? O empate é da Luverdense. Todo empate já é da Luverdense. Se o Caxias, né? Se o Caxias não fizer, fizer um gol só fora de casa, não entra. Porque a Luverdense fez dois gols. Então é o gol qualificado. É isso aí. E olha a chegadinha do Sampaio Correia aqui pelo meio na chegada do Jonas. Mas o time do Macaé marca em cima. Bora recuperada novamente pelo Sampaio Correia. Jonas lançou na frente. Ajeitada, bola arrumada. Bora tocada pelo lado do dentro. Chegada do Leandro que vem o bateu lá dentro. Gol! É do Sampaio Correia da Bolívia, querida. É do Tubarão um chute de longe. Um golaço do Leandro Kival. Camisa número nove. Arrumou a bola na meia direita. E bateu no ângulo direito do goleiro Luiz Henrique. Acertando lá. Lá no ângulo direito do goleiro do Macaé. Leandro Kival levanta a galera do Casteron São Luís do Maranhão. E marcou o primeiro gol do Sampaio Correia. O tricolor Maranhão. O tricolor Maranhão. Agora no placar da TV Brasil. Você confere aí a vibração dele. O da nove. Leandro Kival marcando um para o Sampaio Correia. Zero para o Macaé. Acertou um chute Sérgio Cosme daqueles que bateu na veia. Na veia. E de média longa distância. Daí intermediária do campo adversário. Miguel alugou sem qualquer possibilidade. O goleiro pegou muito bem. E tem uma pegadinha aí com a gente. O três é o Paulo Sérgio. O quatro que é o Mimica. Isso. Fizeram uma troca. O Benete Nascimento pode explicar para a gente. Fez uma troca aí. Botou o Mimica com a quatro. Com a três. O Paulo Sérgio. É superstição maranhense ou Benete Nascimento? Pois é. Mudança de última hora. Assim foi a mesma coisa em relação à equipe do Macaé. Em que o técnico deixou para resolver tudo no minuto que antecedia praticamente o começo do jogo. Que vibração do torcedor do Maranhão. Sampaio Correia está na frente no momento tão importante. No início da partida quando o Macaé não dava espaço. Né, Jorge Ramos? Verdade. Um belo chute. Eu acho que nem se o Luiz Henrique fosse com a mão trocada. Ele não foi com a mão trocada. Ele foi para a direita. Talvez se ele fosse para a esquerda. Acho que nem assim ele conseguiria evitar e fazer a defesa. Olha. Sair na frente assim logo no início é muito bom. O gol foi aos dez minutos. Mais ou menos aos dez minutos. Para os onze minutos. E isso é muito importante. Dá tranquilidade, a ansiedade já baixa um pouco. E o Macaé vai ter que evitar levar mais gols. Não tem que se arrumar. Vamos ver se o Macaé sentiu, né, o gol. É, o Leandro Kivel marcou para a equipe do Sampaio Correia. Passamos de doze minutos. O time do Macaé tem uma cobrança de falta. Aqui do lado esquerdo, o Marco Goiano. Botou para a área do Sampaio Correia. Fechou, tentou tocar o Marcelo. E a bola vai saindo pela ali de fundo. É reposição de bola do Sampaio Correia. Você quer ver? Ajeitado do Kivel. O Leandro chutou de longe. Agora atrás, você quer ver o ângulo dele. E a batida no ângulo. Você vê que ele foi com a mão direita. Ele não tentou a mão trocada ali. Que talvez fosse a condição de fazer a defesa. Não conseguiu. Interessante também que o Macaé teve uma chance. Aquela bola foi choradinha ali. E acabou saindo um pouquinho antes do gol do Sampaio. E o Sampaio Correia ganha novamente a posição. A galera vibra. Você curte aí, ó. O som ao baixo aí. Você curtindo a galera do Sampaio Correia. Lotando o estádio do Castelão em São Luís do Maranhão. Empara-se pelo lado direito o Tote. Lateral para a equipe do Sampaio. O tricolor maranhense. Bolívia querida. Como é conhecido o Tobarão. Olha o Tote no fundo. Pintou cruzamento. Bateu no marco. O Goiano ganha o escanteio. Novamente o Sampaio Correia. E a galera participando aqui. Dez minutos, primeiro tempo. Leandro Kiegel marcando. Wagner Cabral mandando aquele abraço. E a galera toda participando. Começou o show da Bolívia Maranhense. Wesley e Simão Dias lá em Sergipe. A galera toda participando. Aí para os cantinhos. Vai preparando-se novamente o Sampaio. Olha a cobrança. Fechada. Chegou a zaga do Macaé. Tirou. A bola voltou. Para o passe do Mimica Batida. Ganhou a tablação pela linha de fundo. Novo tiro de meta a favor da equipe do Macaé. Marcou o escanteio. Viu um toque ali. Na passagem. Vamos ver lá. De viva. Vamos rever. O chute. A bola foi tirada por ali. Pela zaga no momento. Vai para a cobrança. O time do Sampaio Correia. Cobrança no escanteio. O Sampaio vence 1 a 0. Nova cobrança. Agora curta. Ajeitado a bola. Arrubado. Lava esquerdo. O Ayrton pintou o cruzamento. Tentou o Kivri. Cabeça. Chegava por ali o arroquitinho. Agora tirada. Vai ser novamente tentando a equipe do Macaé. É lateral a equipe do Norte Fluminense aqui pelo setor da direita. Hoje às dez e meia da noite o último episódio de Os Pequenos Crimes de Ágatha Christie. Uma faca no pescoço. Todo sábado às dez e meia da noite você tem Os Pequenos Crimes de Ágatha Christie aqui pela TV Brasil. Dez e meia da noite. Horário de Brasília. Lembrando que amanhã, esperamos que hoje meia noite dá uma levada ao relógio para uma da manhã e vamos ganhar mais uma hora. Olha a cobrança de escanteio. E a bola sai pela nele do fundo. Ganhamos mais uma hora de sono hoje. Amanhã começa o horário brasileiro de verão. A gente ganha ou perde? A gente ganha ou perde? Desculpa. A gente ganha na volta. A gente ganha, perde ou volta. Tá certo. Na volta que a gente ganha. A gente tá perdendo uma hora. Tá perdendo uma hora. Isso. Bem lembrado. E agora que saiu mal foi o goleiro, o Rodrigo Ramos. Ele saiu perigosamente. É que a cabeçada não foi bem dada. Ele não conseguiu acertar a cabeçada o atacante do Macaé. Quinze minutos e meio. Você acompanha na TV Brasil com exclusividade do canal aberto. As emoções de Sampaio Correia e Macaé pela Série C do Campeonato Brasileiro. Pela Rádio Nacional Rio, Brasília. Alto Solomão Estabatinga, Nacional da Amazônia. E a Rede Nacional de Rádio. Chegada de bola do Marco Goiano. Soltou a bola no meio. E adiantando um pouco mais por ali o Lucas. Esse é GDU. Perdeu a bola. Olhou pra onde? Perdeu a bola pro time do Sampaio. Ali pelo lado direito. A bola vem pro Kivel. Autor do gol. Ele tenta uma jogada ali. Em cima do Lucas perde a bola. Marco Goiano já toca agora com o Marcelo. E adiantando o time do Macaé. Tentativa de bola do Willian. Volta girando novamente no corredor da canhota. A bola vem no meio. De novo ali o Marcelo. Esse para Marco Goiano. Vem chegando um pouco mais no time do Macaé. Bola na frente. Fingiu, fez o giro, foi no fundo. Pintou cruzamento pro Willian do outro lado. Ela passou por toda extensão da grande área. Tem que buscar o jogo aqui. É a marcação do Ayrton. Ele prende a bola. O Willian faz a jogada. Soltou pro Marcelo. Tentou lançamento na frente de novo. E esticou pro Valdir no fundo. Momento do Macaé. A bola vai passando a batida lá dentro. Gol! É do Macaé. Márcio Goiano. Camisa número 6. Marcando pro time. Marcando pro time do Macaé, galera. Ele camisa meia. Dulce a marca. O Goiano. Camisa número 6. Do Macaé. É o leão do Marte Fluminense. Empata o jogo. Num momento importante. Tá aí. A festa da galera do Macaé também. Empatando o jogo. Marco Goiano da número 6. Botando tudo igual agora. Um pro Sampaio Correia. Um também pro Macaé. Jorge, chegamos. Chegou bem o time do Macaé. Muito bem. Uma bela triangulação pelo lado direito. Ali com o Marcelo. O Marcelo deu a bola ao Valdir. O Valdir cruzou pra trás. E o Goiano chegou. Arrematou muito bem. Rasteirinha. Sem chance. E é um gol importantíssimo pro Macaé. Não é? Porque é um gol fora de casa. E isso dá tranquilidade. E não levou muito tempo entre o gol que o Sampaio fez. E o empate do Macaé. O que é bom pra equipe que tá jogando fora de casa. Pra quem tá perdendo. Então eu achei importante esse gol. Mostrando que tem capacidade de recuperação o Macaé. E um gol trabalhado, né, Sérgio? Com certeza. Com certeza. Falou muito bem. Uma triangulação. Equilíbrio de jogada. Botou a bola no chão. Fez a jogada certinha. Marcos Goiano aproveitou muito bem essa bola tocada pra trás. Um belo gol. E foi um momento importante pra partir dessa reação. 18 minutos e meio. Você confere o reloginho marcando. Sampaio Correia 1. Macaé 1. Olha o William. No time do Macaé. Por baixo é o Paulo Sérgio. Tirou. Com aquele bola do Ayrton. Paulo Sérgio. Sim. Esse foi o segundo gol do Marcos Goiano na competição. Ele que é um lateral que já foi meia e até atacante. Então ele é um lateral muito ofensivo. E pra satisfação do banco de reservas aqui do Macaé. O técnico Gerson Andréotti a todo instante pedia pro Macaé sair pro jogo. Não vai o Macaé. E o óleo é chegadinho. A bola vem pro William. Desce do lado direito. Tentou. Jogada de efeito ali. Chegou bem pra marcação. Mimica. E sai jogando pela equipe do Sampaio. William chegou no carrinho. Ganhou lateral a equipe do Tricolor Maranhense. Diminuiu um pouco o ímpeto da torcida no Castelão em São Luís do Maranhão. Em função justamente desse gol. Porque levar gol fora de carta não é bom nessa competição. Nessas quartas de final. Sem dúvida nenhuma. O chamado gol qualificado é fundamental. É claro que dá uma ducha de água fria. A torcida não tá ali pra ver gol do adversário. Mas acontece. Agora a torcida tem que fazer papel. Incentivar. Agora é saber se o Sampaio vai sentir esse gol. Acho que não. Acho que tem time pra poder. Jogadores experientes pra poder também jogar. Mas o Macaé tá bem postado em campo. Valeu. Você acompanhando o Twitter com a gente no Twitter. Arroba ABC Esporte. E Jogo da Velha Série C. Você pode colocar também Jogo da Velha Série C. Pra participar conosco no Twitter. E no Facebook. No Facebook. Você acompanhando as primeiras emoções de Sampaio Correia. Enfrentando a equipe do Macaé. Lembrando que a Luverdense começou essas quartas de final. Já jogando contra o Caxias no estádio Centenário na Serra Caúcha. E venceu hoje pelo placar de dois a um. Um gols marcados por Gilson. Duas vezes para a Luverdense. E um gol do Thiago para a equipe do Caxias. Levando a vantagem para o jogo número dois que será em casa. Olha a tagada do Totti. Recebeu na frente. Tentou cruzamento. Saiu por baixo. Ali o Lucas tirando. Agora sai pela linha lateral. Passamos de 20 minutos. Vamos chegando a 21 minutos. Hoje no reloginho da TV Brasil. Marcando aí Sampaio Correia. Um Macaé é um. Olha o Totti. Cobrança lá inglesa para a grande área. Para o Kivel. Tentou subir ali. Subiu com a zaga também. Ganhou pelo menos o Centenho. O time do Sampaio Correia. Novamente vai para a cobrança. Por lá o Ayrton. É o arco da partida. O Celso Amorim de Santa Catarina. No sorriso. Conversando. Pedindo logicamente calma. Pedindo que o pessoal não se segure na grande área. Para que ele não dê pênalti. Olha a Ayrton para a cobrança. Vai para a cobrança. Ele perde a canhota. Jogou para a área. Fechou ali o Paulo César. A bola ficou viva. O Luiz Henrique saiu errado. Volta o Mimica. Escavou fora da grande área. Em cima da marcação do Maldir. Tocou mais atrás. Agora na chegadinha. Novamente ali. Do jogador que era o Cleitinho. Fez o corte para cá. Para lá era o Lucas. O chute é pela linha de fundo. Apenas para o tiro de manhã. O pessoal participando conosco. O que emoção ver o futebol maranhense bem representado. Vamos subir. Henrique Nogueira. De Santa Inês do Maranhão. Ligado na TV Brasil. Está a gente ligado aqui no Twitter também. O Fernando Reis. O pessoal Felipe Abreu. Acompanhando o jogo aqui em Recife. Manda um abraço para o Arocha. Aí em São Luiz do Maranhão. É a galera participando do Twitter. Está aí. O jogo da velha Série C também. Para você participar conosco. Olha o Lucas. Esse do Sampaio. Botar a bola no meio para ele ir. Era ali o Cleitinho. Tentou dominar a bola. Perdeu o contato da bola. E foi falta marcada já pelo hábito. Celso Amorim de Santa Catarina. Só aproveitar um exemplo claro. Do gol qualificado. Vamos dizer que o Caxias vença a Luverdense por 1 a 0. Está fora. Por quê? Porque fez dois gols. A Luverdense fez dois gols fora de casa. O ponto de ganho são iguais. Iguais. Ganhou uma partida, o outro ganhou outra. Agora, se for 2x1 para o Caxias, pênalti. Porque faz o mesmo resultado, igualzinho. E qualquer empate que der, dá a Luverdense. Olha a chegadinha. O Macaia novamente. Olha a bala matada no peito. Tentou chegar por ali o Marco Goiano de novo. Mas quem chegou por ali era o camisa número 11, o Siquinha. Mas a arbitragem já estava marcando o impedimento. Tem informação no Castelão. Borges, esse árbitro que apita o jogo de hoje, Célio Amorim, já fez 26 jogos nas séries A, B, C e D. E hoje faz a estreia aqui na série C do Campeonato Brasileiro. Valeu a informação. Chegando aí com o Benete Nascimento e Nicolau Leitão conosco nessa transmissão da TV Brasil. Esse é Paulo Sérgio. Puxa a bola no meio para Cleitinho. Quem vai pedir e receber a bola por aqui, o camisa número 5 Chonas. Já abriu para o Tote. Já pintou o cruzamento na área. Tentativa de domínio do Cleitinho. Era o Leandro tentando chegar. Chegou a zaga tirando. Vem Mimica. Já abre espaço do lado esquerdo. Para Ayrton. Sampaio Corrêa tenta novamente ficar na frente do placar. Bola do Lucas. Tentou encarar a marcação do Valdir. Fuxou no fundo. Valdir acompanha ainda. Lucas dá novo. Dribble lindo no fundo. Tentou, jogou para trás. Agora tentou para o Cleitinho. Chegou por ali tirando o Marcelo. Vem o lateral Sampaio. Ayrton. Bola vem no meio novamente com o Cleitinho. Esse para o Jonas. Chutou dali. Tentou surpreender de novo o goleiro Luiz Henrique. Mas só que agora a bola foi pela linha e fundo. É, na realidade o jogo está muito equilibrado. Temos aí 24 minutos. Há um equilíbrio. O Sampaio procura o segundo gol. Mas o Macaé, ele não se contenta em ficar atrás. Ele busca também. Teve uma jogada agora no impedimento. Marcado por centímetros. Quase que não estava. E o jogo está bom. Está um jogo bom, disputado. E aberto. Um jogo bem aberto. Concordo plenamente. Principalmente os jogadores de bem de campo. Estão trabalhando bem a bola. As duas equipes. Agora o Sampaio Corrêa está levando uma certa vantagem. Quando saem jogando pelas laterais do campo. Tanto com o lateral direito Totti. E... O lateral esquerdo está aí. E o Lucas também que está aqui. O Ons também. Eles sabem apoiar muito bem. Estão aproveitando bem esse espaço. Nas laterais do campo. Olha o Luiz. Pelo time do Sampaio. Desce o ataque. O trabalho. E levou para o Leandro. Leandro Kivel ali pelo setor da direita. Ele fecha na marcação. Toca a frente. Tentou para o Cleitinho. Chegou a zaga do Maquia que está marcando muito bem em cima. Recupera Cleitinho. Tem do lado dele. Podia tocar a domicílio aqui para o Lucas. Prefere com o Jonas. Abre espaço agora com o Totti pelo lado direito. Passamos de 25. 25 e meio Sampaio. O Macai é um. Olha o lançamento para a grande área. Luiz Henrique com tranquilidade. Terça às 10 da noite. Direto de São Paulo. O Samba na Garoa. Traz de volta os sucessos do grupo. Os originais do Samba. Samba na Garoa. Toda terça às 10 da noite no horário de Brasília. O pessoal participando aqui no Face. O Cláudio Junger. Estou em Manaus torcendo pelo Macaé. Um abraço a todos. A equipe especialmente a você Carlos Borges. Um abraço para você também. Lá que manda um alô aí para a galera de Chapadinha. Chapadinha. O Tubarão Boliviano neles. Lelê Barros. Edson Vinícius. O que muda no jogo com esse gol do Sampaio. Mudava, mas quando o Macaé marcou mudou muito, né, Jorge? É, o jogo é dinâmico. Quando o Sampaio fez o gol, obviamente que sai na frente e dá tranquilidade. Daqui a pouco eu falo. Esse Lucas, esse camisa número 11, Sampaio, dança para cá, baila para lá, faz salseiro em cima do Valdir. Bateu lá dentro. Gol! É, do Sampaio Correia. Viva, vibra, vibra, vibra. Viva o torcedor da Bolívia querida, do Tubarão Lucas. Esse salseiro dele dançou para cá, para lá. Eu dizia que salseiro do Lucas fez para cá, para lá. Ficou de frente, acreditou e bateu de direita. A bola desviou ainda no jogador do Macaé, enganando o Luiz Henrique. Lucas dá 11. Bata o segundo, bota o Sampaio Correia novamente na frente. A vibração do Lucas dá 11. Olha aí, Sampaio tem dois agora. O Macaé tem um. É, o Lucas infernizando ali para o lado esquerdo. Bateu bem, o goleiro não deu sorte, porque ela bateu no zagueiro. Tirou a possibilidade de defesa. Então, respondendo a pergunta, quando estava 1x0, agora 2x1 é mais ou menos a mesma coisa. Dá mais tranquilidade, porque a equipe está ganhando. O tempo de jogo já é maior. Isso também influencia. E essas jogadas pelas pontas, o Sérgio Correia pegou muito bem. Essas são as jogadas melhores que o Sampaio tem, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Pelo esquerdo com o Lucas, você até lembrou, né? É o Ayrton e o Lucas. E lá na direita o Tote. Lá vai o Sampaio. Olha o Sampaio e o Lidão vão chegando. O Sampaio vira, bota 2x1 no jogo. Vira, logicamente, volta a ganhar o jogo. Ele fez 1x0. O Macaé empatou. Faz 2x1 no placar. Leva, por enquanto, essa vantagem. Estamos no início da partida, 28 minutos saída. Mas está levando essa vantagem para o segundo jogo, jogando pelo empate no estádio Cláudio Maciro. Cláudio Maciro, uma cisão em Macaé, no Norte Fluminense. Mas chega ali, embora no Marco Goiano. Tentava o domínio. Sofreu a falta, falta marcada a favor da equipe do Macaé. Passamos de 28. 28,5. 2x2 para o Sampaio. 1x1 para o Macaé. Um detalhe, a falta em cima do Marco Goiano. Vai jogar essa bola para a área. E sempre é um perigo essa bola na área do Sampaio. Já se sente que o time do Sampaio, pelo menos na marcação ali dos dois zagueiros, não está bem. Prepara-se Marco Goiano para a cobrança. Vai jogar a bola na área, de pé na canhota. Ele inverte a jogada para o Valdir do lado direito. Recebeu, botou para a área, bateu por aqui no jogador inimiga. Ganhou pelo menos o lateral da equipe do Macaé. Aliás, o Sampaio Corrêa, o Macaé que ganha a posição aqui do lado direito, o Sampaio Corrêa se defende. É o Valdir. E o Marcelo no fundo. Em cima dele, mimica. Tentou chegar ao fundo por ali, o camisa número 11, que era o Ziquinha. E o lateral novamente, a equipe toma, quer. Chegando um pouco mais à frente. Agora com o Valdir. Toma uma distância ali para jogar essa bola para a grande área. Passamos de 29 minutos, 2 a 1, Sampaio. Lançamento no meio da área. Chegou tirando para ali o mimica. Novamente escanteio. Agora lá direito. Agora a favor do time do Macaé, que novamente vem para jogar essa bola na área do Sampaio. Aí o Valdir no detalhe para você. Lateral direito, camisa número 2 do Macaé. Na grande área tem o GDU, que é um bom cabeceador. E o próprio Marco Goiano também. Na cobrança o Valdir, cobrou fechado, subiu por ali. Tentou o camisa número 3, que era o Cláudio da Carioca. Bola tirada pelo Sampaio. Insiste novamente pelo meio, o Macaé. Uma esticada de bola que está legal, legal, desarbitrante. Com o Marco Goiano no fundo. Pediu o William. Bola vem do outro lado. Vai passar. Tentou o Lucas. Chegou a saca, tirando o Ayrton. Venha novamente, escanteio, pelo lado direito, a equipe do Macaé. O Valdir para a cobrança, camisa número 2. Aí no detalhe para você, o lateral direito, o Valdir. Da equipe do Norte e Fluminense. Equipe de Macaé. Preparas para a cobrança do lado direito, o Valdir. Lá vem ele para a cobrança. Vai jogar para a área, novamente fechado. Subiu ali o Leandro Kivel, que fez o primeiro gol da equipe do Sampaio Correia. E com isso, daí o detalhe para você, novamente jogando a bola pela linha de fundo. Foi lá para a marcação, no primeiro pau ali. Valdir para a cobrança. Está na grande área o GDU. Está na grande área também por lá o William. E o próprio zagueiro, os Kleber e também o Laerte. Bola na primeira trave, agora tirada pelo Leandro. Ela está saindo pela linha lateral. Bateu mal duas vezes, né, no escanteio. E a zaga tirou tranquilamente. Tem que caprichar mais aí nesse escanteio, né, porque é uma jogada importante. Olha o Valdir de novo na cobrança do lateral. Saiu bem agora o goleiro Rodrigo Ramos, protegido ali na marcação. Boticada na frente. Tentativa de bola do camisa número 7, o Ribinha. Sai jogando pelo lado direito o Sampaio. O Cleitinho não passa pela bola. O Macaer pega a bola de novo. Recuperado ali pelo meio. Selaerte. GDU. Pessoal, está bora com o Valdir. Esse é o Marco. Marco Goiano. Tanto toque. Toque errado. Vem Paulo Sérgio. Vem bola no meio agora na chegada do Cleitinho. Olha a abertura. Ele bora para o Ribinha. Lá vem o Ribinha pelo lado direito. Abriu espaço no fundo agora para o Tote. Vem chegando o Tote. Marcação é do GDU. Tenta dançar para cá, para lá. Esse é o Lucas. Está agora invertido lá pelo outro lado. O tentou a jogar do Lucas. O Lucas que está enfermizando esse número 11 do time do Sampaio. A defesa do Macaer. Sérgio Costa. É verdade. O jogador é muito importante. O jogador de puxada rápida. Se der espaço, ele dá um tapa na bola. E tem qualidade de drible e chute. Então, é um jogador muito perigoso. Ele está muito esperto nisso. Porque o Marco Bueno já abandonou o lado esquerdo. E precipitou naquela jogada ofensiva. Ele podia entrar mais com a bola dentro da grande área. E fez um cruzamento horrível. Olha a rivalidade que sempre acontece. O Sérgio Henrique Carvalho. Sou do Motoclube. Por isso vai dar Macaer. É o pessoal do Motoclube secando o Sampaio Corrêa. Lá do Maranhão. Natural, né? É a rivalidade. É legal, saudável. A brincadeira é sempre saudável. Uf. Fábio Henrique. O Maranhão inteiro está ligado na TV Brasil. Fábio Aragão de Chapadinha interior do Maranhão. Também a torcida motorizada ligada. Olha o time do Macaer. Olha a bola recuperada pelo lado direito. Agora com o Jonas. Sai o Sampaio. Tenta tocar, vem Marco Goiano, intercepta a bola. Mas já havia uma falta marcada pela arbitragem do outro lado. Terça às 10 da noite, direto de São Paulo. O Samba na Garoa. Traz de volta os sucessos do grupo. Os originais do Samba. Samba na Garoa. Toda terça, às 10 da noite, no horário de Brasília. Olha o Rimbinha. Sim, pode dizer. Borges, os jogadores que marcaram os gols do Sampaio Corrêa, o Leandro e o Lucas, substituíram os jogadores que foram vendidos pela equipe do Sampaio. Que o Pimentinha e o Thiago Cavalcante, também dois artilheiros da equipe. O Thiago Cavalcante fez muitos gols na fase classificatória. E também o próprio Pimentinha. O Pimentinha fez seis e o Thiago dez. Dezesseis gols os dois, né? Agora, pelo menos, o Kivel e o Lucas também estão fazendo, né? Vai pra cobrança. Prepara-se, Ayrton. Pra cobrança, novo escanteio a favor do Sampaio. O Sampaio vai vencendo dois a um. Um repleto, lotado, bonito estádio de São Luís do Maranhão. Olha o Ayrton pra cobrança. Jogou pra aula, pra área. Subia pra ali o Paulo Sérgio. A zaga tirou de novo, botando pela linha de fundo. A arbitragem tá marcando. Escanteio. O goleiro Luiz Henrique tá reclamando de alguma coisa por ali. Com a arbitragem, com o seu Celso Amorim de Santa Catarina. Novamente, Ayrton pra cobrança. A agitada e o goleiro Luiz Henrique. Olha aí, Ayrton na cobrança. Ele pega a trocada. Jogou a bola pra área. Luiz Henrique chegou de soco tirando. Cleitinho tentou. Chegou bem o time da equipe do Macaé. Tenta o passe esticado na frente. Chega primeiro com tranquilidade o time do Sampaio. Corre. Pessoal participando aqui também. O Hinaldo Ferreira Oliveira, torcida motorizada. Está muito feliz com o gol do Macaé. O pessoal do Macaé que participou aí com o gol do Macaé. Mas o Macaé nesse momento perde por dois a um. Manda um abraço pra mim e toda a galera do Cândido Mendes. No Maranhão, ligados à TV Brasil. Torçando pelo Tubarão do Maranhão. O Márcio Viana da Silva. O Raimundo Santos também. Não foi o Costelão onde quem manda o Tubarão. Parabéns a toda a equipe pela transmissão. E bons comentários. Tá certo então, Francisco. Ele deu também Silva Araújo participando conosco aqui. No som da TV Brasil e também na Rádio Nacional. Olha o Ziquinho. Jogou no meio. Olha a cabeçada do Willian Catada e do Rodrigo Ramos. Boa chegada do Macaé, hein? Boa chegada. Equilibrou o jogo. Tá botando a bola no trono. Tá jogando com calma, tranquilidade. Não adianta o desespero. Não pode estar tomando mais gols. Principalmente. Um time vai receber o adversário em casa, né? Então, vamos lá. O jogo. É pro Jonas lá que entrou agora firme ali na jogada. Depois de uma bela jogada do Tote. É o que o Sérgio Corte falou, né, o Jor? A questão do Macaé. Ele tá se tranquilizando. Ele não tá apavorando. Mesmo com a derrota. Ele sabe que tem que fazer um bom resultado. O empate seria ter um bom resultado pra ele. Com gols fora de casa. Olha, eu diria até mais. Eu diria que até esse golzinho aí, 2x1, não é um mau resultado, não. Porque esse gol vale muito. 1x0 em Macaé já daria a classificação. Mas o jogo é bom. O jogo é aberto. É laicar. O Sampaio joga com muita disposição. Principalmente pelas pontas. O Macaé põe a bola no chão também. Toca. É um pouquinho mais precipitado. Mas tá muito bom o jogo até agora. E olha o Ilha dominando a bola. A bola fechando na marcação do Sampaio. Tá abelou. Tentou pro Lucas. Tentou o toque. Não deu certo. Recupera o Marco Goiânia. O touro do gol do time do Macaé. E novamente o Lucas. Da número 8 da equipe do Macaé. Tentou a jogada no fundo. Mas houve um repique na perna do jogador do Macaé. Por isso, é lateral a favor da equipe do Sampaio Corrêa. Que vai vencendo. O tempo passa. 37 minutos e meio. Você acompanha a jogada do Lucas. Ele deu um giro bonito. Mas ele, logicamente, deu sorte. Deu sorte. Ela se enviou e ganhou. Luiz Henrique. Nicolau Leitão. A informação é sua. Pois é, Borges. O grupo do Macaé é muito experiente. Nada menos que seis jogadores possuem acesso em seus currículos. Com destaque pro zagueiro Kleber Carioca. O veterano Kleber Carioca de 37 anos. Que subiu da série B pra A com Santa Cruz. Da C pra B com Bahia. E da C pra B com o Ituiutaba. O instinto Ituiutaba hoje é bom esporte. Então, o time do Macaé é muito experiente. Não se assusta com esse resultado. Nem com esse estádio lotado aqui do Castelão. É isso aí. Tem o detalhe do Nicolau Leitão. Justamente, né, Sérgio? A experiência por ter subido com essa equipe. E a experiência de jogar também o futebol carioca. Um campeonato bem disputado e difícil. Também dá essa tranquilidade ao time do Macaé. E não tá apavorando. Com certeza. Olha a bola na área. Olha a bola tirada e a cada por ali pelo Mimica. A bola ficou com o Zequinha no fundo. Pintou o cruzamento na área do Sampaio. Tentou bater de primeira. Ali o Lucas tirou a zaga. Tirando no momento o Tote. Essa jogada é do Cleitinho. Já bota a bola com o Leandro. Ele vem fechando na marcação. Já tocou atrás. Tocou curta demais. Tentou chegar por ali no meio o Gedeio. Recuperação de bola do Tote. Lançamento aberto. Invertou a jogada do Sampaio. Lá vem o Ayrton. Puxou pra direita pro chute. Pateu por baixo. Chegou bem por ali a zaga com o Laerte. Sérgio. É verdade. O time tá... É lógico que ele não pode ficar tão tranquilo. Ficar omisso do jogo. Mas não tá acontecendo isso não. O time tá participando. Uma caeta. E tá vivo no jogo. Muita coisa pode acontecer ainda aí. Aí o Sérgio Cosme. Técnico de futebol. Participando conosco. Ao lado do Jorge Ramos. Comentarista da TV Brasil. Da Rádio Nacional. Rádio Nacional que transmite esse jogo. Ao lado da TV Brasil. Olha aí. O Duda Bauer. Mande um abraço pra mim. Que tô assistindo aqui. Enquanto a minha esposa faz uma deliciosa janta. Que beleza, hein? Que beleza. Uma jantinha, hein? Uma comida maranhense. Gostosa. Depois o nosso Benete Nascimento. Que faz uma culinária espetacular. Pode dizer qual que seria o melhor jantar de hoje. Em São Luís do Maranhão. Olha a bola do Gedeio. Eu apostaria num camarão. Camarãozinho. Mas empanado ou ensompado? Vamos lá. Daqui a pouco. Olha a bola. Do Leandro. Puxou pro Tote. Olha o time do Sampaio de novo pro jogo. Olha a bola pro Cleitinho. Chega bem por baixo. Recupera e sai. Jogando por ali o camisa número 3. Que era o Cláber Carioca. Olha a bola pro William. Agora sai pela linha de lateral. Quintas 10 da noite. Um programa premiado nos caminhos da reportagem. Carandiru. As marcas da intolerância. Caminhos da reportagem toda quinta. Às 10 da noite. No horário de Brasília. Lembrando que hoje você tem que botar o seu relógio na meia-noite. Passar pra uma da manhã. Adiantar em uma hora. Já que amanhã já começa de hoje pra amanhã. Começa o horário brasileiro de verão. É aquelas nois... Aquelas inícios de noite com o sol. É verdade. O pessoal... Tem gente... Muita gente que gosta. Por exemplo. Porque o dia fica maior. Mais luz. O pessoal sai do trabalho. Dá pra conversar. Dá uma saidinha. Aproveita... É onde tem praia, né? É... Até um pouco mais tarde. Agora quem acorda cedo é pior. Com certeza. Olha aqui o Tony Tubarão pelo Fence. Manda um abraço aqui pra cidade de Vitória do Meari no Maranhão. Minha família agradece. Tony, Eli, Davi, Gabriel e Rosa. O Adara Lindoso. Vamos lá, Sampaio. O Tubarão sempre bota pra ganhar. É... O Davi Michel também. Galera de Sapé. Lá na... Sapé, aliás. Na Paraíba. Técnica do Abacaxi. Ô, Abacaxi gostoso. Olha o Zizica. Pintou a bola no cruzamento pro William. Bola bateu nas costas do camisa número 9 do Macaé. Chegou o Tote e aliviou. Esse é o Lucas. Esse é o autor do gol. Tá indo detalhe. Marco Goiano do time do Macaé. O Sampaio vai vencendo 2 a 1. Leandro Kivel marcou primeiro e depois Lucas. O segundo gol depois do empate do Macaé com Marco Goiano. Desce um pouco mais à frente a equipe do Macaé. Olha o lançamento aberto pro Valdir. É sempre perigoso. Pintou o cruzamento. Bateu ali no Paulo Sérgio. O goleiro bem postou ali o Rodrigo Ramos. Chegou bem na bola. Daqui a pouquinho o Rogério Bastos com Jorge Ramos. Também Sérgio Cosme participando do nosso intervalo de jogo. Trazendo todos os detalhes do jogo e também informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Olha a bola do Valdir. Botou por baixo. Paulo Sérgio tirou na primeira. Tenta aliviar. Alivia pra lateral. Acabou com detalhe aqui sobre o Zizica. O Ziquinha, aliás. Zizica não. O Ziquinha. Que não aparece um pouco nesse jogo do Macaé. Olha a cobrança do Valdir. Já cobrou a bola pra trás. Gedeu. Lançou aberta a bola. Voltou pro chute do Marco. A defesa belíssima do Rodrigo Ramos no chute do Marco Goiano. Ele que bate bem também fora da grande área, hein, Jorge? Muito bem. E mostra, né, que o jogo tá em aberto. O Macaé quer, né, o empate. Busca esse empate. E os chutes de fora da área, né, foram... Tem acontecido com frequência. Tanto o Sampaio Corrêa fez dois gols com chutes de fora da área. E agora também o Marco. Olha aí. Olha o Cleitinho pro Tote. Olha o time do Sampaio de novo. O Ribica passou ali o Ribinha. Bola tirada. Voltou o Jona. Chutou. Bola repica. Volta o Jona. Lança pra grande área. Tentativa de bola do outro lado do Eloir. Quem vem buscar a bola é o Leandro Kivel. Aqui pelo lado esquerdo. O cara marcação do Valdir. Dançou, puxou pra direita. Pintou cruzamento. Chegou o Marco Goiano. Jogou pra área. O Cleitinho ia chegando. Tirou bem por ali o Laerte. Bola levantada pro alto. Não ganhou distância. Gedeu tira. Foi falta. E ninguém avisou ao jogador ali que tava sozinho. Ele deu um chutão por alto à toa. Tem que alguém avisar. Tá só. Ele para e sai jogando. Não. Tava falando dos chutes de fora da área. Muitos chutes de fora da área. O Sampaio fez dois gols com chutes de fora da área. E agora o Goiano acertou um outro chute de fora da área muito bem. E o Sampaio tentou mais um também agora de fora da área. Muitos chutes de fora da área. É interessante. E o jogo fica dinâmico. Fica um jogo bonito. É verdade. Parece que eles estão acreditando nos goleiros. É. O chute de longa distância. Média distância. Isso é muito importante no futebol. Olha aí. 44-44. No São Luís do Maranhão. No Castelão. É a Série C do Campeonato Brasileiro. Olha a jogada pro lado direito. Olha o Gedeu. Fugiu da marcação. Pintou o cruzamento. O goleiro ficou a cabeçada. E o goleiro Rodrigo Ramos salvou. Botou a bola pela linha de fundo. Quase que essa bola engana. Ele cabeceou muito bem o jogador do Macaé. Pro chão. Ela quicou e o Rodrigo. Ramos chegou pra buscar essa bola pro fundo. A bola foi na direção do goleiro. Se ela vai um pouquinho pro outro lado. Poderia ter entrado. Mas foi muito bom o goleiro de qualquer maneira. Era o Norton ali. A cabeçada foi do Norton. Camisa número 10. Uma bela cabeçada com estilo. Como se deve cabecear pra dificultar o goleiro. Olha a cobrança. O Macaé de novo. Vem o Willian. De cabeça. Desvia. O Willian tirou da cabeça do Mea Bazaar. Foi o Marco. E essa bola alçada na defesa do Sampaio Correio. O Macaé tá levando uma certa vantagem. Tentando bem. Tenta chegar. A bola tirada por ali. Arbitragem tá marcando a falta. O pessoal tá participando. O Rafael Cassano. Sou maranhense. Mora em Salvador. Tô aqui ligado na TV Brasil. Renato Azevedo manda alô pra Coruata. Do Maranhão. Renato e seu pai estamos ligados na TV Brasil. Torcendo pro Sampaio rumo a Série B. A Natália Reis também de Amantino. Em Niterói, Rio de Janeiro. Estamos ligados na TV Brasil. Torcendo pelo Sampaio. Mandamos um abração e agradecemos pela excelente iniciativa da TV Brasil com a Série C. Olha a cobrança. Ele falta a favor do time do Macaé. Vem embora na área. É o finalzinho desse primeiro tempo em São Luís do Maranhão. Cobrança fechada. E Ando Kivel tirou. Vai terminar o primeiro tempo já já. O Célio Amorim de Santa Catarina. Autorizou o final. Botou pro centro do gramado. Apitou. E fim de final de primeiro tempo. No estádio São Luís. No Maranhão. No Castelão. Galera. Um para a equipe do Macaé. Dois pro Sampaio Correia. Reportagem. Campo do Benete. Nascimento. E Nicolau Leitão. Vamos lá. Ok. Do Macaé. E aí o segundo tempo nós vamos com essa emoção. Como lembrou Jorge Ramos. Como lembrou Sérgio Correia. Também a emoção desse segundo tempo com certeza. Você que está ligado também pela Rádio Nacional Rio Brasília. Do Alto. Solimões Tabatinga. Nacional da Amazônia. E toda a rede nacional de rádio. Com as emoções de dois pro Sampaio Correia. Um pro Macaé. O Macaé que vai trocar, né? O nosso Nicolau Leitão. Diz pra gente a troca aí. O camisa número três já está à beira do gramado. O time do Macaé tem uma troca. Nesse momento o time do Macaé que já está no gramado. O Sampaio ainda não voltou. O time do Tubarão de São Luís do Maranhão. Você Nicolau Leitão. Já já então o nosso Nicolau Leitão. O número treze é o Daniel. Camisa número treze é o Daniel. Que vai entrar na equipe do Macaé. Já já vai entrar. Mas de qualquer maneira. Vamos ao Nicolau então. Nicolau Leitão. Direto do estádio Castanho em São Luís do Maranhão. Parece que vai trocar o time do Macaé. Nicolau. É isso, Borges. Uma alteração na lateral direita. Vai sair o dois. Valdir. Pra entrar o treze. Daniel. Nós vamos já checar se houve algum problema físico. Então com o Valdir. Eu acho que isso só pode ter ocorrido. Aí a substituição. A confirmação. Do treze. Daniel. Que vai entrar no lugar do Valdir. Porque o Valdir é que apareceu como melhor opção do time do Macaé. Pro lado direito, Jorge. Inclusive foi por ali que saiu o gol do Macaé. Uma triangulação ali feita entre o Marcelo. O Valdir que fez o cruzamento. Pra área. Para o gol do Goiano. Não sei se sentiu alguma coisa. O Andreotti. Ele não deu entrevista. Ele não dava escalação. Ele é um pouco misterioso. Talvez tenha sentido alguma coisa. Ou talvez seja uma opção de segundo tempo mesmo. Ou também, né? Porque o Sampaio Corrêa está atacando bem ali para aquele lado esquerdo. Ele está levando algum... Fazendo algumas jogadas perigosas. O Lucas, né? É. E de repente pode ser que o outro rapaz que vai entrar. O Daniel. O Daniel possa ser um tipo de marcador. Ficar mais fixo. Um terceiro zagueiro. O Borges. Pode acontecer. É que ele não fala. O Gerson não fala. Tira o Sampaio. Pode ser. Por aí. No caso da informação, é sua aí. É isso, Borges. Eu cheguei então aqui com o médico do Macaé. O Nino. A alteração foi simplesmente tática. Não houve problema físico com o Valdir. Alteração tática no Macaé. É esse o detalhe que colocou o Sérgio Corrêa. É para... Para... Para como o Valdir é muito ofensivo e pouco marcador. Ele bota o Daniel para ser mais marcador e menos ofensivo. Isso. Porque... E por isso que o resultado interessa o Macaé. Então ele está protegendo. Ele não quer tomar mais gols. E faz essa aí. O Sérgio pegou perfeitamente aí o que é a intenção, né? Do André. Mesmo sem falar... Ô, Borges. O Benete Nascimento. O Sampaio ainda não voltou. Mas a torcida está feliz da vida com essa vitória de 2-1. Benete Nascimento. Está voltando nesse momento o Sampaio, né? É. Na verdade o Sampaio está voltando agora. Não há nenhuma informação sobre modificação. Mas o que ocorre, e a gente percebe claramente aqui nas laterais, é um aumento significativo do contingente policial. A Polícia Militar do Estado do Maranhão colocou à disposição do Estádio Castelão cerca de 180 policiais. E agora dá para perceber claramente que aqui na beira do gramado há um contingente de aproximadamente 100 policiais. Logicamente que para garantir a segurança, a tranquilidade do jogo na sua segunda etapa. Significa dizer que deverá pegar fogo esse segundo tempo de Sampaio e Macaé. Com certeza, Benete Nascimento. O detalhe também, enquanto você rever o primeiro gol do Leandro Kivel, depois vai rever os outros dois gols. 2 a 1 para o Sampaio. Vai o gol também do Macaé. Em função até do que aconteceu no jogo lá na Curuzul, em Belém do Pará, entre Paissandu e Havaí. O jogo terminou com 35 minutos porque a torcida do Paissandu, que está numa situação difícil, está entre os quatro últimos colocados na Série B, pode vir para a Série C do Campeonato Brasileiro ano que vem. Foi fazer a besteira lá naquele estádio, que é pequeno, né? Conhece o Curuzul, trabalhei lá e eu fiz a besteira que os próximos jogos não serão mais lá. Nós vamos perder. É desvantagem, lógico, evidente. Mas você não entende o torcedor. E essa é a preocupação da polícia militar também. Claro, a gente está sendo cenas de violência aí toda semana, na Série C, teve no Castelão, Série B agora, na Série A. Olha, é preciso fazer alguma coisa, né? E é fácil identificar. Todo mundo sabe quem é, né? Agora tem que ter uma ação efetiva de prender e a justiça, né? E a justiça cumprir ali e deixar preso. Essa é a situação. Está tudo preparado, está aí o detalhe do Célio Amorim de Santa Catarina, conferindo o cronômetro, a gente confere com ele, a bola rola e o time do Macaé rola a bola também para o segundo tempo, emoção de bondão que você vai ter aqui na TV Brasil com exclusividade sempre para você curtir aqui no canal aberto, você curte a exclusividade da TV Brasil com a Rádio Nacional também, vitória do Sampaio, parcial primeiro tempo, dois albós para o jogo segundo. Olha o Ayrton. Chega a zaga por ali do Macaé, trabalha pelo setor da direita. É o Daniel. Muito esticado, ele bora na frente para o Willian. Chegou o Paulo Sérgio. Bola voltou pelo meio, Marcelo. Voltou a sair jogando, por baixo o Jonas Chira. Ayrton trabalha, lança a bola para a frente. Estica a bola com o Lucas, para Ayrton. Tentou para o Lucas, na frente. Esticou tentando o Cleitinho, chega a zaga do Macaé, tirando a bola, vai para o Willian. Já roubou a bola pelo setor da direita. Enxergando o time do Macaé. O setor canhoto, trabalho de bola, camisa número 6, que é o Marco Goiano, autor do gol. Ele recebeu a bola, soltou, voltou para ele. Trabalha a bola na frente. Agora o Norton. Tenta dar um tapa na bola, na tentativa de achar o Marco Goiano na frente. Acompanha muito bem o Tote. E ganha pelo menos a lateral. O pessoal participando conosco no Twitter, no Arroba ABC Esporte. E você tem outra opção também, no Arroba ABC Esporte, Jogo da Velha Série C. E também no Facebook, né? Está aí o Twitter, Arroba ABC Esporte, Jogo da Velha Série C. E participando conosco, também no Face, no Facebook.com.br. Marra TV Brasil. A gente solta aqui os mensagens. A galera está feliz da vida com o Sampaio. Mas o Marco Goiano está enxergando. Olha a bola para o Norton. Chegou o Mimique. Ele cabeça alivia e tira. O Tativo de bola do lado direito. Toque errado. Vem Ribinha. Boca a bola para o Cleitinho. Ela quita, enganou o jogador do Marco Goiano. Ficou com a bola Cleitinho. Lá vem o time do Tubarão, que vai vencendo e vai levando a vantagem para o segundo jogo. Bola do lado direito agora com o Tote. Boa evolução na frente. Esticou para o Guibinha, para o Tote, para marcar, bateu. Lá dentro. Gol. É do Tubarão, da Bolívia querida. O Sampaio Goiano, uma jogada linda. Do Marquinhos, o Tote. Botou com o Guibinha, recebou na frente. E detonou o goleiro da equipe do Marco Goiano. Recebi que você já vê. Que jogada linda. Que bola para o Tote. Que batida. E logo no início do segundo tempo, os dois minutos. Tote, camisa número dois. Mota o terceiro do Sampaio. Vibra, sai do chão. Torcedor de São Luís do Maranhão. Na imensa torcida da Bolívia. Minha querida, tá aí. A torcida do Tubarão. Agora, o Sampaio tem um, dois, três. O Maquinhos tem um só. Que jogada, hein, Sérgio Goiano? É verdade. Nós já tínhamos falado sobre a jogada desses dois lados. Eu e Jorge Ramos, né? E tá acontecendo pelos lados a jogada. São dois bons jogadores. Jogadores que têm força, têm drible, têm a chegada. E bateram muito bem. Exatamente. Foi a jogada, né, pelo lado direito. Ela, pelo esquerdo, acontece com o Lucas e com o Ayrton. E pelo lado direito, com o Tote, com o Ribinha, né? Que foi, e o Tote bateu cruzado, o Tote bateu certo, rasteiro. Isso mudando, né? A defesa, num lugar muito difícil. E o 3x1, tem muito jogo ainda. Mas, é, dá uma tranquilidade muito grande ao Sampaio Corrêa. Se souber tocar a bola, prender uma, não abdicar do ataque, né? Vai levar uma vantagem muito grande para o segundo jogo. Mas, ainda tem muito tempo. O Tote, olha novamente a jogadinha do Lagrange com o Ribinha. Pinto cruzamento, nada, fechado. O Jair que saiu ali. O Luliano fechado, com o perigo pelo ataque do time do Sampaio Corrêa. Encontrou nada, mas o Jair só. O Jair, a gente dá o lado direito lá. É verdade, mas nós já tínhamos avisado, né? Nós já tínhamos percebido isso. Eu já acho errado. O Tote de novo. Esse é o bom lateral, hein? Olha a chegadinha dele. Marco Cubo aí não chega, antecipa o bom lateral. É verdade, o Sampaio ganha. O Dico está ajudado, tem força. Olha aí, novamente o Ribinha ganha parada no final do time do Sampaio. Ganha moral. Ganha moral o time do Tubarão, galera. O time do Tubarão vai levando uma grande vantagem. Já com o Sampaio de dois gols e com empate para o jogo contra o Macaé no Cláudio Maceiro. Uma sessão no próximo sábado. Passamos de quatro minutos e meio. Olha a galera participando conosco no Twitter, no arroba.bc.esport.jogo da velha do Série C. Patrick e Lívia Lucas. Estão falando, vai ser 4 a 1. Está mandando um abraço, está falando várias vezes. Vai ser 4 a 1. Olha, com esse resultado, o Macaé tem que vencer por 2 a 0, né? Difícil, né? Muito difícil. Nicolau Leitão. No Macaé, com exceção do goleiro Harrison, todos os reservas estão em trabalho de aquecimento. Para tentar trocar. Olha aqui o solo baixo, está a gosto de ver o ataque de Sampaio. Vai Tubarão. Mande aqui um alô também para a cidade de Santa Rita, no Maranhão. Vamos ganhar, o Maranhão merece um lugarzinho na Série B do Campeonato Brasileiro. Danilo Muniz, que participou com a gente. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo, porque tem o jogo ainda 5 minutos e meio. Vai levar o lançado para o William. Subiu de cabeça e ganhou o Dominique. Saiu bem protegido pelo Paulo Sérgio, o goleiro Rodrigo Ramos. Bola aqui pelo lado direito com o Totti. O giro saiu da marcação do Mocco, sofre a falta. A gente participando ainda do Twitter, vamos dando aqui o recado do pessoal. Daniel Frazão Lopes, manda um alô para a galera do Miranda, do Norte, do Maranhão, que está ligada na TV Brasil também. A Taiana Silva, do Alasso, mostrando que tem qualidade de jogador do Sampaio. Daniel Furtado, estou aqui em Belém, vendo o meu Sampaio da Show. Um alô para os meus familiares aí, no pessoal todo ligado. A Safira Cardoso, manda um abraço para a galera da Chapadinha. Luan, Jansen, Paulo, Arochi. É, a bonita querida. Sem informação, o Cacelão. O técnico Gerson Andreotti mandou chamar o Jean. Jean vai entrar em campo. O município do grande público por ter participado aí de campanhas com o Flamengo, Vasco, Fluminense, Santos, Cruzeiro. E teve problemas com o joelho direito, passou quase dois meses parado e vai entrar no Macaé. Olha o Inha, jogou para a área, subir de cabeça o Lucas, desvia, agora saem pela linha de fundo. Mas está aí o Gerson Andreotti nesse momento, começando com o Jean, que não entra, teve problemas com o joelho. E agora está entrando, mas para decidir, para tentar diminuir essa vantagem do Sampaio, hein, o Zé? É, um jogador qualificado, nós conhecemos, qualidade técnico, com a Cacanhas, estava no Madureira. E espero que ele entre e possa fazer uma boa participação, que ele tem para poder jogar o que ele sabe jogar. É, o Jean é um jogador que tem muita experiência, não sei se a influência desse problema no joelho, na partida de hoje. Não é um bom finalizador, mas ele sabe abrir espaços. Isso é bom, é importante. E mostra que o Andreotti vai querer ir para cima, né? Nunca abdicou, né? Mas agora, mais ainda, com o perdendo por 3 a 1. É um resultado muito ruim para o Macaé. Um abraço a galera, que, logicamente, sempre dá a sua colocação. Viagra e Danuário, um abraço. Vai Sampaio Correia, falando, a gente só fala do Macaé, não, nós falamos de todos aqui. Olha, olha a bola lá, olha o Tote, olha o Tote, pelo ladrinho. E do cruzamento na área, subiu, desvia, a bola vem do lado, esquerdo para o Rubinha. Soltou do novo para o Leandro. Bateu, quando soltou, Lucas Fornacal, derrubou lá dentro. Gol! É, da Bolívia querida, do Tubarão, do Sampaio Correia. Vacilou por Lucas, goleiro soltou. E pôs uma blitz no Sampaio Correia, na frente do Macaé. É um quarto gol. É um quarto gol no time do Sampaio Correia. Um passo, um passo da Série B. Um passo, a prospeção da semifinal. Ele nunca está soltando da bola de Porto Aplique, seu goleiro Benz Henrique. Ele conferiu com habilidade, com calma, com tranquilidade. Largou o segundo dele, quarto do time do Sampaio. Vibro torcedor da Bolívia querida. O Tubarão, o Sampaio, galera, agora no placar. Um, dois, três, quatro. Quatro, quatro para o Sampaio Correia. Um para o Macaé. Muito boa jogada, né? Ali pelo lado esquerdo, com o Kivel, né? O Leandro Kivel batendo cruzado. O goleiro soltou e o Lucas não perdoou. Quatro a um, caminha muito bem a classificação. É uma situação, se terminar, né? Terminar dessa forma é quase que irreversível, né? Porque é muito difícil, né, pra reverter um placar, né, desse tamanho. Quatro a um. Excelente, né, a atuação do Sampaio Correia até aqui. Liquidando, nesses primeiros minutos do segundo tempo, praticamente o jogo. Isso, os jogadores agora do Sampaio fazem uma reclamação e levam dois cartões de graça. O próprio Leandro levou um cartão de graça. Você quer ver o lance aqui? E uma jogada do Lucas. Já, já, eu vou saber do Sérgio Costa a tranquilidade desse Lucas, número 11 do Sampaio, que teve a tranquilidade de tirar a bola. Você já viu o gol aí, agora a bola vai ir pra grande área do Sampaio. Ganha o escantão e o Macaé. Informação aí no Castelão. Já, já, o nosso Benete de Nascimento, o Nicolau Leitão também vai pra cobrança. Prepara-se novamente o time do Macaé. Passando de dez minutos, o Sampaio já coloca dois gols a mais, vai vencendo o 4-1 ao Macaé. Bola fechada, tentou. Bola desviada por ali pelo jogador da equipe do Sampaio. Olha o Norton. Lança a bola no meio. É o toque na frente. Olha a esticada. Olha a tentativa do Macaé. Chega no momento certo ali. O camisa número oito, Eloir, pra salvar tudinho. Quando a bola tava legal, bandeira deu posição legal. E o Jean perdeu a chance ali. E agora uma reclamação geral ali. O nosso Nicolau Leitão já, já, vai confirmar. Pode confirmar agora. O Jean já entrou, né, Nicolau? Isso. O Jean com a dezoito entrou no lugar do número onze, Ziquinha. O Ziquinha que é o artilheiro do Macaé na competição com seis gols ao lado do Sérgio Júnior. Mas esteve apagado na partida e ele já possui trinta e quatro anos. Não é isso, Borges? É, olha a cobrança feita. Não, primeiro pau. A bola tirada. Viajou do Laerte. Bola no meio. Tentou. Bola ficou viva pro Lucas. Agora é a blitz do Macaé em cima do Sampaio. Tentando diminuir. Aí todo pra frente o time do Macaé. O Sampaio, o Cogueira, se defende. Tá indo a detalhe do Paulo Sérgio. Conversando com o William. Prepara-se do lado direito o Daniel. E a cobrança no escantanho. Não, deixou pro Marcelo. Esse é o número sete. Vai pra cobrança. Fechada. Subiu a zaga. Tirou pro Sérgio. Voltou o giro. Jean. Girou pra cá, pra lá. Tocou pro Daniel. E batiu. Tentou. Ficou com a bola. Botou no meio. Ela batida. Pela linha de fundo. E solou no momento que o Macaé tinha chance. O jogo ganha dramaticidade hoje. É, porque agora o placar pro Macaé é muito ruim. O Sampaio joga bem. Agora não pode ficar muito atrás, né? Fica muito recuado. Tem que tomar cuidado. Jean entrou. Eu falei que ele não é um bom finalizador, mas ele encontra espaços, né? Ele encontra espaços. E ele fez um bom passe agora. O Sampaio teve que ter tranquilidade. Tá com uma vantagem muito grande. É agora prendendo um pouco essa bola na frente. Pra levar esse resultado. Levar esse resultado para o Claudio Moacir lá em Macaé, no estádio Claudio Moacir, é fantástico, né? Porque ele caminhou muito bem a sua classificação. Mas ainda tem jogo, né? É, o Ribinha levou o cartão naquela reclamação que eu não entendi nada. Só porque teve alguma coisa em termos jogador do Macaé ali. Mas o Ribinha levou o cartão liando o Kivel desnecessariamente por reclamação, principalmente o Ribinha. Não sei se eles estão pendurados. É, pelo jeito que eles fizeram, a cara que eles fizeram, devem estar pendurados. É, deixa eu saber do Benete, o Nascimento. Estão pendurados para o jogo ou não, Benete? Sim, sim. E o problema todinho é que quando o cartão amarelo foi dado para o Leandro Kivel, o Ribinha foi lá reclamar. Não havia sentido, o cartão já havia sido dado. E aí, o árbitro da partida resolveu também contemplar o Ribinha com o cartão amarelo. O pessoal participando aqui no Facebook, no Facebook conosco, o Guilherme Lima Bellinger. Sou de Friburgo, também como o nosso Ronaldo Santoro, com metade desses jogadores emprestados. Friburguense, o Macaé está vibrando e tal. O Jário Magro aqui em Santa Luzia, no Maranhão. Todos ligados até o Brasil na transmissão desse jogão. Mando um abraço para o meu primo, o Evandro Borges, de Chapadinha, no Maranhão. Firmando a substituição aí, a entrada do Jean 18, no lugar do Siquinha, que até perguntei para você no primeiro tempo, não apareceu, né? Mas estava um jogador, a gente comentou, né? Um jogador muito omisso, né? Estava muito escondido. E demorou até um pouco para tirar. Podia ter tirado já no intervalo ele. E não fez, colocando o Jean, que já fez uma boa... Um bom passo, pelo menos. Olha a chegada do Macaé de novo. Vai chegar novamente esse lateral direito. Joga muito esse toque. Adiantou demais. Vem a bola com o Jean. Só da marcação do Mimico. Tenta ganhar a posse de bola. Mimico entrou com vontade. Ele fez a volta. Olha aqui o pessoal participando também. Adriana Araújo. Alô para Carlos, Juan, Adriana, ligado na TV Brasil, em São Luís do Maranhão. Na Vila Isabel. O Esley Uller. Boa noite a todos. Manda um abraço para a grande família do Geraldão, em Santo Inês do Maranhão. Olha aqui o Parsi Ferrer. Estou vidrado no Sampaio, detonando uma caia aqui em Brasília, pela TV Brasil. Silas, mais abraço para Lago da Pedra e Imperatriz do Maranhão. Santo 5x1 no Náutico. O Náutico realmente já pedindo há muito tempo para ir para a Série B. Já foi para a Série B. Só agulhado, só agulhado. O negócio agora é manter o restante lá pelo lado do Norte, do Nordeste, em Recife, lá pelo Náutico, Capibari. Ô Borges. Sim. Os bons fluidos, os bons fluidos do Pimentinha na camisa 11 de Sampaio, tiveram uma herança muito boa, positiva. Está aí o Lucas, não é? Dois gols em uma só partida. Bem lembrado pelo Benete Nascimento, hein, Sérgio Borges. É verdade. Muito bem lembrado. É um bom jogador. É um bom jogador. A tranquilidade do gol foi uma importância. É o que ele não teve a pressa de definir. Ele definiu no momento que ele cortou o zagueiro. Eu sempre tive uma participação do Luiz Henrique. Agora quis segurar a bola. A tranquilidade do garoto fazer o gol foi muito bom. Olha o Ayrton, desce o time do Sampaio Correia na frente. Agora a entrada por baixo ali do Daniel. Pegando o jogador Lucas. Ele camisa no branco. Está no detalhe aí. Fez dois gols nessa vitória. E quatro óculos de cima do Macaé passando os decenhos. Dois gols dele. Um do Leandro Kivel. E outro marcado pelo jogador da equipe do Sampaio Correia. Fatorando bonito e marcando bonito o Lucas. O Leandro Kivel. A bola tocada no meio. Olha a abertura por aqui para o Totti. Vem chegando o Totti. Vai fazer o drible. Fez o drible. Foi no fundo. Olha o Totti de novo. Pintou cruzamento para o Leandro Kivel. O Leandro Kivel tentou. Chegou a sala. Tirou. Marcou pênalti. Pênalti. Penalidade. Estava bem no lance. Está sendo seguro com o braço direito. Ele segura e puxa. E faz o pênalti. Achei um pênalti bem marcado. Achei claro. Também concordo com o jovem. E a cobrança. A cobrança. Vamos ver se vai ser o Lucas. Acho que é o Lucas que está lá com a bola. Não. Deixou para o Eloir. Que é o autorizado Eloir. Na cobrança pela equipe do Sampaio Correia. Está aí a torcida lotando o estádio Castelão. Então você vê um ângulo bonito da lotação de mais de 40 mil torcedores lotando o estádio do Castelão. Em São Luís do Maranhão para ver o Bolívia querida. Kleber Carioca está aí confirmando o amarelo para ele. Camisa número 3 no pênalti. Em cima do dia do Kivel. Isso mesmo. Confirmado cartão amarelo para o Kleber. A cobrança vai ser do Eloir. Um belo momento. Um belo momento para o time do Sampaio. De repente. Olha para as arquibancadas. Olha para as arquibancadas. Nem na pá. Vai botar agora o Macaé fora. Olha o Eloir. Cobrou o gol no canhota lá dentro. Gol! Na Bolívia querida. No Tubarão. No Sampaio. Eloir. Na número 8. O bateu no canhota. Bateu bem. No canto esquerdo do goleiro Luiz Henrique. Marca o quinto gol do time do Sampaio Correia. Bota bonito, bonito, bonito e a torcida vibra. No estádio Castelão em São Luís do Maranhão. Eloir dá 8. Você confere. A batida bonita. No ângulo esquerdo do goleiro Luiz Henrique do Macaé. Eloir dá 8. Bota no placar. Depois de 18 minutos. 19 jogados. Segundo tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Para o Sampaio Correia. 1 para o Macaé. O... Nem mais otimista dos torcedores do Sampaio. Acreditava que pudesse ser uma goleada sim. Nem a manha de areia. Não é parte... Não é... Uma terra. Gal. Gal. Acho que era em gal. A terra acho que já passou. A terra já passou. 5 a 1. Isso dá uma tranquilidade e uma alegria. Acho muito difícil ser revertido um placar desse. Não é quase que impossível. E aí vai fazendo a festa merecida, né? Porque o Sampaio liquidou nesse segundo tempo. Fazendo 3 gols. E acabando praticamente com a partida. O Benete Nascimento. A informação é sua. Olha, é surpreendente. Aqui na hora da cobrança da penalidade máxima. Torcedores trouxeram, acenderam, ligaram. Câmeras fotográficas. Aparelhos celulares. Ficou uma coisa muito bonita na arquibancada. Que bonito. Que bonito. Parabéns. A torcida da Bolívia querida, né? Que dizem que é, inclusive, ao lado do Santa Cruz, uma das torcidas do Nordeste mais empolgantes, né? E você colocou até, se não me engano, em off pra gente, que é mais ou menos parecido com o 13. Com o Santa Cruz, com o próprio Sampaio, o Flamengo. Tá aí a imagem agora congelado pra você ver quantas estavam câmeras ligadas no momento da cobrança do pênalti. Olha a cobrança do Jean pelo Macaé. Jogou pra Águia. O goleiro Rodrigo Ramos teve que buscar essa bola lá na frente e botar pela linha de fundo. E vê aí a cobrança. Bela defesa do goleiro Sampaio Correia. Agora vem morrendo ali, né? Olha o escanteio. Olha o escanteio aí na cobrança feita. Bola passou do outro lado, saiu ali o Mimica atirando. Bola sai pelo lado esquerdo. Agora pra cobrança da equipe do Macaé. Não sei até que ponto o Sérgio Correia como técnico de futebol vai colocar pra gente como é que fica o ânimo desses jogadores do Macaé nesse momento. Olha o Norton. Olha a cobrança. Fechada de novo. Subiu a zaga, tirou por ali. Ela vai voltar na cara pro outro lado. Aí de novo o Norton. Lança a bola pra área. Vai ir a passar do outro lado pro Jean. Volta na frente. O Marco Goiano reclamou o Jefferson Adriano aqui num toque de mão. O Correia falaria pro meu jogador. Meu Deus, amigo. Perdido de cima, perdido de tese. Vamos pro pau. Vamos dentro. Agora... Nicolau Leitão. E a Bruja tá solta no Macaé. O Jean que acabou de entrar sentiu a poxa esquerda e foi substituído pelo 19 Sérgio Júnior. O Jean já saiu, né? Então o Jean não tinha condição nenhuma, né? O Borges. Sim. O Borges. E o Sampaio faz a sua primeira mudança. Vai sair o jogador Ribinha. E o Sampaio se reforça um pouco mais atrás, colocando o Joíldo, camisa 13, na zaga. Essa substituição do Joíldo é pra compor ali, né? A questão da defesa do setor defensivo, né? É, o Ribinha já tomou um cartão. Era nervoso. Naquela hora. E no pouco o jogador tira, né? Joga mais fechadinho. A cara é excelente pro Sampaio. A mexida do Flávio Araújo é exatamente pra isso. E o Jean não tinha condição nenhuma de jogo, né? Mas claro que não tinha, tanto que sentiu logo. Logo, na primeira jogada, ele... O jogador que gostou. O Sampaio. Aí chegou, ele sentiu, já capeagou. Aí está o detalhe do Sérgio Cosme aqui. Não que, ó, ele mandava o time pra frente. Perdido por cinco, perdido por dez. Com certeza. Agora, amigo. Mas eu acho que botou a parte cal. Nem a parte de terra, nem de areia. A de areia é aquela mais leve, né? Quando estava três a um. Sérgio, mais um. Confere, o Sérgio Júnior, dezenove, faz substituição confirmada no lugar do Xiano Muriti Zonco. Já tinha entrado no lugar do Siquinho. Então, a parte de areia é aquela que estava mais ou menos dois a um no primeiro tempo. A parte de areia já estava de terra. Agora virou cal. Agora cal. Infelizmente, nem desfebeu a dor. Não vai. A informação aí do Castelão. É, Borgias, o Ribinha me disse aqui agora, que pediu pra sair, que sentiu uma leve lesão na coxa e ele não queria complicar. É, tá aí o Ribinha sentindo. Então, ele deu uma segurada. Até foi bem lembrado aqui pelo nosso... Você rever a cobrança do Eloy no momento do pênalti. Quantas câmaras estavam ligadas de celulares, de câmeras de... Normalmente, hoje, muito mais celular. Celulares ligados, batendo foto da cobrança do pênalti do Eloy. E como foi bem batido o pênalti, não tem jeito. Olha aí, com o celular levantado ali, tirando foto. Por trás do gol aí, você rever. E aí, olha o trabalho de bola de novo do Sapaio. Quer mais um, hein? Quer mais um, Lucas. Você vê que dança bonita do Lucas, do número 11, hein? Vamos jogar bem, né? Tá jovem aqui. Ele é... A idade dele, mas é o grande, dá pra... Tem que saber. Vai, o nosso Benete Nascimento já já vai dizer a idade do Lucas, número 11, que tá entrando aí. E como disse ele, os fluidos, o Pimentinha, que também deixou a número 11. A cobrança do Ayrton. Olha a bola pra área do Macaé. Luiz Henrique de soco tira. Bola voltou do Mimiga. E bota a bola pela linha em fundo. O Benete Nascimento. A idade do Lucas, número 11. Mas já o nosso Benete. O joelho do 13, então, no lugar do Ribia, número 7. Como já disse o Benete Nascimento, por questões aí, físicas, pediu pra dar uma saída. Mas já o nosso Benete tá confirmado lá. Com o pessoal da comissão técnica, o pessoal lá do Sapaio Corrêa. A idade do Lucas, esse camisa do bronze. E foi contratado no segundo, na turno do campeonato, em fase de classificação. Depois da saída do Thiago Cavalcante e também do Pimentinha. Olha a chegada do Macaé de novo. Apertou do irmão do Daniel pro Lucas, botou na área. Fechou o Willian. E chegou o Dote. Tirando do Willian, botando pela linha em fundo. A tentativa do Macaé em diminuir o prejuízo. Tentando ainda ter a chance no Cláudio Macisão no próximo sábado. O Sampaio vai goleando. Vai fazendo a festa, Bolívia querida. Vai fazendo a festa, Tubarão. Marcelo na cobrança. No sobrar, desfio. No meio, o Willian bateu. Defendeu. Defendeu o goleiro contra o governos. Defendeu incrivelmente. A queima-roupa. Que defesa desse goleiro, que também é outro jogador bem destaque no Sampaio, Sampaio. Com certeza, que bela defesa. Que reação. Que reflexo. Um chute forte. O próximo goleiro. Ele é o torno do gol do Macaé. O Sampaio, o Sampaio, o Sampaio. Eu sempre falei isso. Depois da classificação, às 47 segundos do tempo, isso dá uma moral. Dá um espírito de equipe muito grande. E o Sampaio está provando isso enquanto. E vai trocar o Sampaio em Benete Nascimento. Pois é. Vai entrar o Robson Simplício. Vai sair o Jonas, camisa simples. Sampaio, o Robson Simplício tem a camisa 16. O jogador Lucas, em 23 anos, é paraense, estava jogando no Londrina. E chegou recentemente para substituir o jogador Pimentinho. É, tá aí o detalhe. 23 anos. Uns 3 anos o Lucas. O Sampaio está perguntando aqui. Um jogador jovem. E com, eu acho que, com a confirmação da substituição, a entrada do Robson 16, Robson Simplício. Na entrada, no lugar do Jonas, camisa número 5. E é um jogador que tem habilidade. E o primeiro gol dele, com grande habilidade. Ele deu um drible para dentro, bateu com grande qualidade. E no segundo gol dele, a tranquilidade, dentro da grande área, no momento difícil, de decisão, ele tirava o zagueiro e ficava livre para matar o gol. É verdade. O jogador de equilíbrio, personalidade. Bom jogador. Bom jogador. Uns 3 anos. Rapaz, o Sampaio abençoe. Olha aí. O pessoal participando no Twitter, no Arco, BBC Esporte. Jogo da velha Série C. Olha lá o Marco. O Goiano ganha os cantinhos. O time do Macan. O Laércio Castro, alô para a galera de Santo Inês. Aqui a Fátima, torcida do Maranhão, está feliz demais com essa goleada. O pessoal participando aqui também no Twitter e no Face. O José Raimundo, mandando um abraço para a galera. Vem descanteio do Macaé. Está aí o detalhe desse goleirão. Rodrigo Ramos, do Sampaio. Saiu muito bem. Tirou ali do William. Bola ficou viva com o inimigo. O time do Macaé está todo na frente, hein? Se ligar no contra-ataque aí, pode meter o sexto. Olha a bola. A chegada ali, o passo à frente. Recupera ali o Daniel. Sai jogando na frente. Esticou a bola para o William. O Macaé dentro. O Sérgio Júnior pediu. A bola passou. Dei do outro lado. Ajeitado a bola para o Norte. O bateu de canhão. Olha! E botou por cima do goleiro da equipe do Sampaio. O que tem que ter um cuidado, o Sampaio, como a gola, é rifar a bola à toa. Botar a bola de novo no pé do jogador do Macaé. Tem que tocar mais essa bola com tranquilidade e evitar rifar. É constante mesmo. Porque o Macaé está indo para cima. Só para o Sampaio, quem tiver condição, vamos fazer um bom contra-ataque. Hoje, às dez e meia da noite, o último episódio dos Pequenos Crimes de Agda Cristian. Uma faca no pescoço. Os Pequenos Crimes de Agda Cristian. Todos os sábados, às dez e meia da noite, no horário de Brasília. Lembrando que a partir de amanhã, já teremos o horário brasileiro de verão. Alguns estados, apenas o Norte e o Nordeste, não tem o horário de verão. Tanto que a partida deste domingo será às dezenove horas, o horário de Brasília. Dezenove horas de Brasília. Dezoito horas, o horário já de Campina Grande, que é lá na Serra da Porborema. Lá em Campina Grande, uma belíssima cidade da Paraíba. Olha o Cleitinho. Ajeitou a bola. Pintou o cruzamento na área. Passou lotado ali, quase a bola chega. Para tirar a derrada. Olha o Sampaio. Passamos de trinta minutos. Sampaio quer mais um, hein? Sampaio está chegando e querendo mais um. Olha o Totti, é o todo de um dos gols. Pintou o cruzamento no meio. Passou o Leandro ali, quase que chega. Olha o Totti, mata no peito, com qualidade. Dentro da jogada de fundo, o Marco Bueno está na marcação. Ele tenta a jogada e ganha ali o lateral. O Sampaio também não pode entrar na confusão do Macaé. Porque senão ele perde o jogador, né? Inclusive o técnico, o Flávio Araújo, está reclamando do Totti, tentando arrumar uma confusãozinha ali ao lado com o Marco Bueno. Não há necessidade nenhuma de confusão, está tranquilo. Quem pode querer arrumar alguma confusão é o Macaé. Mas eu acho que o Macaé também está jogando limpo. O jogo está limpo. Não há necessidade nenhuma de criar nenhum tipo de animosidade. Olha lá. Olha que isso, olha. Olha que isso. Isso é muito ruim para o jogo, especialmente para quem está ganhando. Olha lá. Olha lá. Agora o Leandro Kivel está lá, junto com o outro jogador ali da equipe do Macaé. E a questão é a seguinte, é porque o Sampaio vai perder a jogada. Foi um país estranho ali, não entendi o que ele foi, né? Olha a cobrança. É, tem amarelo já o nosso Leandro. Olha a cobrança aqui do Joildo. Vai jogar essa bola para a área. Bateu para o gol. Bola passou para o Paulo Sérgio, que já fazia falta. O pessoal participando também. Pelotas do Rio Grande do Sul. Boa noite, galera. Que sacode. Macaé está levando, hein? Vai, Bolívia. O Rosinaldo também em Santo André, na Paraíba. Torcedor do 3. Acompanhando essa belíssima transmissão. E amanhã tem 13, né? Amanhã tem 13 e Vila Nova. Tem a Paraíba enfrentando o Centro-Oeste. O coração verde da pátria, que é a cidade de Goiânia. Olha a bola pelo lado direito. Olha a chegada. É do Norte. Brigou pela posse de bola. Tenta ganhar. O João de Piquilbo vem ali para decidir a parada de votar. A bola pela ali de fundo. A rotação dos jogadores do Macaé foi com um passo de letra do Leandro, né? Que é necessário também, né? Aí isso tudo gera confusão. Não, não, não. Já está ganhando. Para que não menosprezar? Não precisa isso. Olha o Daniel para a cobrança. O risco até aí pelo Macaé. Vai para a cobrança. Bateu de pé na direita. Lançou na área. Subiu ali o Paulo Sérgio. Tirou o toque no meio da grande área. Tentou o Sérgio Júnior. Era o Willian ali tentando chegar. Agora o Sérgio Júnior briga aqui. Leandro Mimica. Já bota a bola no meio. Já fez tabela com o Marco Goiano. Tabelou. Puxou no fundo. Botou no meio. Vai bem o Paulo Sérgio chegando pela equipe do Sampaio. Entra o contra-ataque do Sampaio. Jogando praticamente agora no contra-ataque. Isso é Norton. Marcação por ali do Leandro. Detentou o lançamento na frente. Ajeitou a bombom. Marcelo chutou. Em cima da marcação. A bola explodiu. Ayrton na marcação. Fora do Willian. E viu a chegada do Daniel. E Marcelo perto dele. Vai lançar na área de novo o Daniel. Lançou. Fechado. Tentou. Passou ali a zaga. Tirando. Voltou. Másica. Agora chegou. Opa. O caralho foi firme por baixo. Do jogador de Sampaio. Correta. Marcada ali. Cartazão. Cartãozinho amarelo, né? É sim. O jogador. O jogador. O jogador número 16. 16 da equipe do Sampaio Correia. O Robson Simplice. Ah, foi o Robson Simplice. Você acerta aí o Benete. O Nascimento nos ajudando. Ele entrou por baixo ali. Em cima do jogador da equipe do Macaia. E a cobrança de falta é boa, hein? E está ali ainda. Sentindo o jogador do Macaia. Vai se levantar. A misa número 10. O Norton. A cobrança lhe falta a favor. A equipe do Sampaio acredita. Passando de 34 minutos, você revê o lance. Do Robson Simplice por baixo em cima do Norton. E a cobrança vai ser feita a favor da equipe do Macaia. É o Marco Goiano. É o touro do gol e bate a falta. Passando de 34 minutos. É para a cobrança. É para a cobrança pré-base lá o Marco. Quarta partida o catarinense Sérgio Adorim. Pedindo um pouco mais atrás. Olha o Marco para a cobrança. Olha o Marco para a cobrança. Perna caiu, está na bola. Olha o goleiro. Olha o goleiro. Acho que... Olha o choque ali com a trave ali. Olha o que dá uma complicadinha. Mas o bom goleiro, muito bem. Super loucante. O Rodrigo Ramos tem 34 anos de idade. E é um goleiro até baixo. Tem 1,83 centímetros de altura. É mineiro de Minasul. 78 quilos. Jogou no Imperatriz, no 13 da Paraíba, no Grêmio Ioniense, no Guará, no Tocantinópolis, no Palmas de Tocantins. Jogou também no Atlético Goianense. E até agora, no Campeonato Brasileiro Série C, com mais um gol que recebeu hoje, apenas 20 gols em toda a sua campanha. O que dá uma média de um gol nos 20 jogos. E aí, Sérgio Corte? É bom goleiro. Uma bela campanha. Passou por grandes cursos. Um jogador interessante. Dá tranquilidade a qualquer equipe. A galera participando no nosso Twitter, no arroba bc esporte. Jogo da velha Série C. Rodrigo já reposto o goleiro da equipe do Sampaio. Bola na área. Bola volta. Tentou por ali o Leandro. Perdeu a bola. Recuperado novamente. Lançamento aberto. Novamente o lançamento para a área. Subiu o Paulo Sérgio. Aliviou. Botou para o contra-ataque, hein? Botou para o contra-ataque. Se ligaram lá direito, tem o Leandro Kivel. É chegado do outro lado. O Cleitinho fez jogada. Curta. Tentou inverter. O Leandro Kivel também já está cansado de ir lá na frente e voltar. Recuperada pela equipe do Macaé. Sai jogando o William. Passamos de 36 minutos. Aí o Robson. Simplício 16. Pintou o cartão amarelo naquela jogada. Entrou em cima do Norto a pouco. Para a chegada de novo do Marcelo. Para o William. Protegeu. Girou. Para cá, para lá. Botou a bola com o Daniel. Vai fazer a jogada de fundo. Botou a bola com o Norto no fundo. Achou espaço. Cruzou. A bola passou por todo mundo. Sai o outro. E o Ramos. Com tranquilidade nos pés do Marco Goiano. Olha aqui. O Eduardo Felipe. Manda um abraço para a galera da Liga Lixo. Em São Luís do Maranhão. Todo mundo participando. Olha o chute de longe. Novamente em reposição de bola. A equipe do Sampaio Correia. Que vai vencendo 5 a 1. A equipe do Macaé. O Dudu é Tamiris. Assistindo ao jogo com a minha esposa e minha sogra boliviana. Manda um alô para a gente. Um abraço para os meus amigos de infância. O Codoro no Maranhão. Ligados. Lá em Codoro no Maranhão. Ligados na TV Brasil também. Tem Benete, Carlos. Esse time tem condição de enfrentar de igual contra o Barcelona. O Adalto. O Adalto. O Adalto. Está certo. Eu acho que sim. De repente ajeitando o time. Por que não? Lógico. Porque ganhar o jogo é jogo. O jogo é jogo. O time está jogando muito bem. Fazer 5. Já está jogando na sua casa. Em cima de um time que estava equilibrado como o Macaé. Quem sabe. Quem sabe. Olha a bola. Novamente. Marcelo acreditou. Chutou. A bola desviou. Lá dentro. Gol. Do Macaé. O Rodrigo Ramos reclamou porque a bola desviou. O Marcelo chutou de longe. Ela desviou. E caiu no canto esquerdo. Esquerdo do goleiro do Sampaio. E a bola desviou no Paulo Sérgio. Que estava ali no pico de chuteira. Ficou se lamentando. O Rodrigo Ramos também. Diminui. Diminui o time do Macaé. Numa jogada pelo setor direito. Diminui e bota. O segundo gol. O time do Macaé agora. 5 para o Sampaio Correia. 2 para o Macaé. E é o detalhe que você lembrava. Não pode voltar. Não pode ficar voltando. Pois é. O problema é esse. Porque fica rifando. A bola sem necessidade. O jogo está tranquilo. Então não há necessidade de ficar rifando. O Macaé adiantou a sua marcação. Fica que esperar obviamente um contra-ataque. Uma bola para fazer talvez mais um gol. Mas aí começou a rifar. E acaba tendo uma falta de sorte também. Porque a bola bateu no zagueiro. E tirou completamente o Rodrigo da jogada. Esse gol, a vantagem é muito grande. Ainda tem um pouco de jogo ainda. Vamos ver. Mas é um gol que pode fazer diferença lá na frente. Vamos ver. Olha lá para a cobrança. Prepara-se ali. Lateral esquerdo da equipe do Macaé. Lançou na área. Olha o Paulo Sérgio. A bola ficou ali com o Willian. Soltou para a grandeira. Passou por todo mundo. Para o outro lado. Para o Sérgio Júnior. Domina a bola. Encara a marcação ali do jogador Mimica. Ganha a posição de bola. O time do Sampaio. O pessoal do Macaé reclamou. De um toque de bola do Paulo Sérgio. Escorregou. Ele foi para dar o peixinho. E escorregou. E a bola entrou debaixo do corpo. Mas nada grave. A intenção. Não teve intenção. O que vale é a intenção. Olha o Daniel de novo. Olha o time lá da equipe do Macaé. Se diminui mais um pouquinho ali. E o bicho pega. Porque vai diminuindo. Vai diminuindo. Está marcando gols fora de casa. A vantagem agora são de três gols. Borges. Sim. Esse foi o terceiro gol do Marcelo na competição. Ele queira dúvida para a partida. Acabou sendo confirmado nos momentos finais aqui de preparação do Macaé. E o detalhe é que o Gerson Andréotti comemorou demais o gol. Acreditando na recuperação do Macaé ainda no confronto nas quartas de final. É. Está aí o detalhe. Olha a jogadinha do lado esquerdo. Do Ayrton. Sampaio parece que o time Sampaio cansou um pouquinho, né? Pôde uma correria no início da partida. Do segundo tempo principalmente. Olha Ayrton. Tenta ganhar a posição de falta. E ganhou. Acompanhou o GD. E o Ali fez a falta. O pessoal do Macaé reclamou falta em cima do Lucas. Era a jogada do Lucas ali sempre e também cansada. Sentou ali. Curou ali. Dá um gás. Mas sai o detalhe do Lucas. E a falta do GD1. Ô, Borges. O segundo Lucas. Sim. Ô, Borges. Presta atenção agora na arquibancada. Porque começam a ser ligados os telefones celulares, máquinas fotográficas. A torcida quer registrar par e passo. Além de acompanhar pela TV Brasil tudo que diz respeito a esse clássico. É. Tá o detalhe. Tá o detalhe. O pessoal acompanhando também no seu celular. Você pode acompanhar também em qualquer lugar, né? A cobrança preparando o seu sapato. Quem sabe, hein? O Tote na cobrança ali. Vem por ali também o Ayrton. Se o Tote cobrar bem, de repente dá. Olha a cobrança. Correu. Contou. Mandou. Fora. Olha aí o pessoal participando conosco. Muita gente participando no Twitter. E participando também no Face. No Torrita. O Rosinaldo Correia. Também lá de Santo André, na Paraíba. Olha aí o pessoal participando também aqui. A Dara Lindoso. Vamos lá, Tubarão. Na Ilha do Amor não tem vez para o Macaé, não. Na Ilha do Amor. É um chocolate, como diz ela em São Luís do Maranhão. A Dara Lindoso. Aquele abraço. Olha a frente. A bola jogada para o Kivel. Leandro tenta. A bola voltou. O Zabitano já tinha marcado uma falta. Esse placar de 5x2, terminar assim, vai obrigar o Macaé a vencer por 3x0. Porque aí na soma dos resultados, daria 5x5, mas os dois gols fora dariam peso. Então, portanto, é compre... Olha aí. Olha novamente o time do Macaé. Marcelo, o touro do gol há pouco. Trabalha agora no meio. Olha o Marcelo, ele bateu no meio. O William Bateu lá dentro. Gol! Gol! É gol! Macaé, Sérgio Júnior. Chegou no meio. O toque para ele, ele bateu de frente. Andou no Moro, Sampanho, abre espaço. O Sérgio Júriu Maca. E desconta, desconta para o time do Macaé. Bota o terceiro do time do Norte Fulminense. Ele, Sérgio Júnior, dá número 19. Agora, 1, 2, 3 para o Macaé. É 5 para o time do Sampaio Corrê. E as contas do Jorge Amos têm que ser refletas nesse momento. E agora vamos refazer. Esquece o que eu falei. Agora precisa de 2 a 0. Porque para dar a soma dos resultados e ter 3 gols tem um peso diferente. Agora, me parece que o Sampaio cansou. Não sei se o Sérgio... Concordo, concordo. Pelo aumento da toda observação. E agora estamos vivos, né, amigo? Pois é. A Cael está viva na competição. E isso motiva muito os jogadores, dá uma força muito grande. Agora, mesmo assim, há uma vantagem. É lógico, é lógico. Pode levar a bola, Macaé tem que jogar bem. Mas isso aí dá uma leveza para o próximo jogo. Porque quem imaginou? Sérgio Júnior, 19, confirmando o gol. Que bota o time do Macaé, logicamente, vivo ainda na situação do jogo do próximo sábado no Norte Fluminense. Difícil? É, porque não pode levar gol. Tem que marcar 2 e ficar bem fechado na defesa e não levar gol. Mas lá vai o time novamente do Macaé. Olha a chegada. Do fundo. Na tentativa de bola do Willian. Lançou para a área. Reclamou a Lille na entrada o Norton. E sai jogando novamente a equipe do Sampaio com o Totti. O Sampaio tem 5 a 1 no placar. 5 a 3 nesse momento. Olha, esse placar de 5 a 1 era fantástico, né? Levar 2 gols depois de conseguir uma vantagem dessa realmente é preocupante. Porque é para lamentar, né? Porque o técnico, por exemplo, fica muito a lamentar esses dois gols feitos. Mas o jogo está em aberto e isso cria uma expectativa muito boa para a próxima partida. Está trocando o time do Sampaio, né, Berete? Pois é, entrou o jogador Luiz Maranhão. Camisa 15. Saiu Leandro Kivel. Valeu, então. Terça às 10 da noite. Direto de São Paulo. Samba na Garoa. Traz de volta os sucessos do grupo. Os originais do Samba. Samba na Garoa. Você sabe, toda terça às 10 da noite no horário de Brasília. E já, já, o repórter Brasil. Borges. Sim. Já foi sinalizado aqui 4 minutos de acréscimo. E esse gol do Sérgio Júnior foi o sétimo dele na competição. Ele assume a artilharia do Macaé na competição. Ele passou quase um mês de fora com uma lesão na planta do pé. Por isso, estava no banco de reservas. Já, já, Carla Ramos vai apresentar o Repórter Brasil para você com as notícias pelo Brasil e pelo mundo. O departamento de jornalismo da TV Brasil, da rede, né, Brasil de televisão. Com a EBC, empresa Brasil de comunicação. E o departamento de jornalismo com as notícias pelo Brasil e pelo mundo. Com Carla Ramos na apresentação do Repórter Brasil. Logo depois, hein. Vai começar um pouquinho atrasado. A nossa Carla está se preparando daqui a pouco. Um pouquinho atrasado porque a bola ainda está rolando. Vamos até 49. E aos 49 a gente vai anunciar. Já, no fim, a partir de hoje, amanhã, tem bola rolando. Tem 13 Vila Nova. Deve ser outro jogão lá, com certeza, no estádio PV. Presidente Vargas, em Campina Grande, da Serra da Boa Morema. E o nosso mazelo estará ao lado do Jorge Ramos. E também do nosso Ricardo Parreto, que estará aqui participando como convidado especial. Olha, falta pouco tempo para acabar o jogo. Mas não dá nem para dizer se vai ficar assim. Porque tantos gols, oito gols, não dá nem para arriscar. É melhor esperar acabar para falar alguma coisa. Olha o Totti. Trabalha a bola, Totti. É verdade. Agora, eu concordo com você também, Jorge. 5 a 1, o time do Sampaio Correia não soube administrar o jogo. É lógico que nós sabíamos que o Macaé vinha para cima, vinha para dentro. Mas é só ter posse de bola, o Sampaio Correia, principalmente dentro do campo adversário. Deixar o tempo passar. Pois é. Eu falava aqui que o Sampaio estava rifando muito a bola. Devolvendo muito a bola rápido para o Macaé. E acabou sendo punido por isso. Olha a cobrança do Totti. Totti para a cobrança. Vamos chegando a 47 minutos e meio. 47 minutos e meio. Um jogão de bola na Série C para você. 5 a 3 para o Sampaio. E vai levando a vantagem para o sábado que vem. Olha, isso que fez agora o Sampaio, que poderia ter feito. Ele ficou, bateu curto. Ele tinha que ter feito isso antes. Antes de levar os gols. E acabou levando. Vamos estar se caminhando. Não está faltando aí um minutinho. Eu acho que... Você está ao toquinho. É. Eu acho que foi um bom jogo. O jogo que as equipes procuraram sempre o gol. É assim que é bom. O torcedor gosta de ver gols. Então o Macaé foi jogando fora. Quis vencer a partida. Foi para cima. O Sampaio Correia jogou muito bem. Foi melhor que o Macaé. Tanto que fez 5 gols. Liquidou praticamente o jogo ali no início do segundo tempo. Parabéns ali por esse meio campo formado ali com o Marcelo. Com o Marcelo, com o Ribinha, com o Eloy, Cleitinho. O ataque, o Lucas, para mim, o melhor jogador em campo hoje, o Lucas. Pela sua capacidade, sua velocidade e pelos gols que fez. E o Macaé, porque não se acovardou. Foi para dentro e tentou diminuir o prejuízo. Então, para mim, o melhor em campo foi o Lucas. Foi um excelente jogo. Esse é o nosso Jorge Ramos, comentarista da TV Brasil, da Rádio Nacional. Você acompanha a Rádio Nacional junto com a TV Brasil. Na transmissão de Sampaio Correia 5. Diz para a equipe da equipe do Macaé. Amanhã tem 13 Vila Nova. A partir das 6h30, você vai curtir já o prejuízo com o Sérgio do Bocache. E acompanhando todas as emoções para você. E 13 Vila Nova com o Ricardo Mazela, Jorge Ramos e Ricardo Barreto. Um abraço para a galera aí. Ficando ligadinha conosco. Vem aí o Repórter Brasil com Carla Ramos na apresentação. E você já sabe, um Série C é aqui na TV Brasil.